Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que lhes servir De carvão foi o teu rezo De progresso é teu porvir Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que lhes servir Havendo coro regimental E sobre a proteção de Deus Iniciamos os trabalhos da presente sessão Solicito ao senhor secretário Para que faça a leitura da Bíblia Salmo 107 Rendei graças ao senhor Porque ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Solicito agora para que faça a leitura do expediente Sessão do dia 22 de março de 2011 Indicações 074 e 075-2011 De autoria do vereador Itamar da Silva Indicações 076, 077, 078, 079, 080 e 081-2011 De autoria do vereador Vanderlei Zilli Indicações 082, 083 e 084-2011 De autoria do vereador Isio Inácio Indicação 085-2011 De autoria do vereador Giovanni Burigo Requerimentos 020, 021, 022 e 028-2011 De autoria da vereadora Romana Remor Requerimentos 023-2011 De autoria do vereador Ivan Roberto Vetsfal Requerimentos 024, 025, 026 e 027-2011 De autoria da vereadora Tati Teixeira Requerimento número 29-2011 De autoria do vereador Douglas Matos Projeto de lei IPL 014-2011 De autoria do vereador Vanderlei Zilli Questão de ordem De autoria do vereador João Fabris Senhor presidente E mais vereadores Hoje nós temos satisfação de estar aqui com a gente Uma pessoa muito especial Ele sofreu um acidente muito grave E com a força da família e dele Hoje ele é atleta da seleção brasileira De tênis de mesa Que é o nosso querido Conrado Zanato Contece Só ergue a mão para todo mundo saber Que é a força de vontade Ele está Ele praticamente Não sei se há 15, 15 dias Ele vai para São Paulo treinar Para disputar a seleção brasileira Parabéns Conrado Obrigado senhor presidente Questão de ordem Questão de ordem Cedido ao vereador Douglas Matos Senhor presidente Nós estamos tendo a honra também De receber na casa hoje O presidente da subsessão Da ordem dos advogados Da ordem dos advogados do Brasil De Cristiúma Doutor Robson Que vem junto com outros colegas advogados Nobre categoria Senhor presidente Para nos entregar Uma lista também de assinaturas Que a UAB recolheu Em prol da BR-101 Mas eu vou deixar para o doutor Robson Falar sobre o assunto E ele solicita E nós já vimos combinado hoje Uma flexibilização No cumprimento do regimento da casa Que é possível Para receber a ordem dos advogados do Brasil E permitir que nos faça a entrega E nos explique exatamente Qual é o sentido da visita E posso usar a tribuna Obrigado senhor presidente Pois não senhor Gostaria Gostaria de convidar então O presidente da UAB O doutor Robson Para que se faça presente E os demais colegas diretores Também que se faça presente Aqui na mesa diretora Questão de ordem Agradecerida ao vereador Senhor presidente A minha questão de ordem Vem no sentido de Dizer que vou me ausentar da sessão Nós temos uma reunião Na comunidade de Rio Maina A qual os demais colegas Vereadora Tati Vereadora Adinho Também fazem parte da região E os demais vereadores Nós vamos conduzir uma reunião Na luta por busca De mais policiais e estrutura Para a nossa cidade Então estou dizendo que vou me ausentando Para poder representar a Câmara também Nessa comunidade Obrigado senhor presidente Pois não vereador Deixo a palavra livre Ao doutor Robson Excelentíssimo senhor Antônio Manuel Digníssimo presidente da Câmara de Vereadores De Criciúma Cumprimentando vossa excelência Estendo os cumprimentos Aos integrantes da mesa Peço vênia senhor presidente Para saudar Os integrantes do Legislativo Municipal Cumprimentando 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 O vereador Douglas Matos Cumprimentando O vereador Douglas Matos Extensivo aos demais vereadores da casa Servidores dessa casa Senhoras e senhores Inicialmente Registro os agradecimentos Ao senhor presidente Possibilitar a gentileza Da ordem Usar esse espaço aqui nessa casa Como é de conhecimento público A ordem dos advogados do Brasil Subseção de Criciúma Juntamente com as subseções de Araranguá Braço do Norte Tubarão Sombrio O que representa todo o extremo sul catarinense Estão envolvidas no movimento civil Em prol do fim das obras da duplicação da BR-101 No último dia 17 de março Na abertura do colégio de presidentes da OAB De Santa Catarina O corrido na cidade de Criciúma Levamos ao conhecimento de todos os dirigentes Da ordem catarinense Diretoria da seccional Presidentes de subseção e delegados A nossa angústia com a lentidão Das obras da famigerada BR-101 E dissemos a todos Que a obra de duplicação da BR-101 Trecho sul se arrasta por anos E sem previsão de conclusão Falam agora em 2017 Além de todo o atraso no crescimento De toda a ordem de natureza Gerado ao sul do estado E por via de consequência Ao próprio estado catarinense Inúmeras vidas são ceifadas Anualmente Frisamos que diante desses fatos E da morosidade da obra As lideranças catarinenses E a sociedade civil organizada Dentre elas as subseções da OAB do sul Se uniram em torno desse objetivo Por oportuno e não poderia ser diferente Aproveitamos para Em nome da subseção de Criciúma E por delegação das demais Solicitaram ao presidente Paulo Roberto de Borba O apoio da seccional catarinense Nessa luta Que essa não fosse apenas Uma bandeira do sul Mas que fosse uma bandeira Da OAB catarinense O que restou deferido Para reforçar a participação Da OAB De Santa Catarina No movimento Pela conclusão Das obras de duplicação Da BR-101 Todos os dirigentes da ordem Dentre eles O presidente Paulo Roberto de Borba O vice-presidente Márcio Luiz Fogácia Vicari O presidente Da Caixa de Assistências Do Advogado de Santa Catarina Doutor Diogo Nicolau Pitsica E presidente Das subseções da OAB catarinense Assinaram o abaixo-sinado Na campanha promovida Por essa casa Diante disso Estamos hoje aqui Para entregar O senhor presidente A vossa excelência As assinaturas colhidas Que representam O envolvimento da ordem Dos advogados do Brasil Nessa luta Que não é apenas nossa Mas uma luta Por via reflexiva De todo cidadão catarinense Contem conosco Muito obrigado Eu Só reforço aqui Mudando um pouco De assunto O convite já feito Para o evento De quinta-feira O planejamento das cidades Que são todos convidados Nós A Câmara De vereador De vereadores Queremos Prontamente Também Agradecer A este importante Segmento Que é a OAB De ter aderido Nossa campanha Em prol da BR-101 E dizer Que é uma satisfação Somos parceiros Somos parceiros Em qualquer momento E termos vocês Ao nosso lado Nesta luta Que é uma luta De toda Toda a região sul De Santa Catarina Então Para nós É uma honra Tê-los vocês Ao nosso lado E dizer Que agradecemos E estaremos também Participando Na quinta-feira Dessa palestra Que vai ser Desenvolvida Por vocês Com referência A uma palestra Muito importante Até pelo fato De nós estarmos Discutindo hoje O plano diretor E que vem atender Também Esse segmento Desse projeto Tão importante Também Para a nossa cidade Que é o plano diretor Que está vindo Em bom momento E em boa hora Para que nós também Se atualizamos Em alguma coisa Através Dessa palestra Que será desenvolvida Por vocês Obrigado A todos vocês Posso prender Os trabalhos Até dois minutos Obrigado Obrigado 2, 1, 2, 1, 2. Ok, 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 ok. Ok, 1, 2, 2. Ok, ok, 1, 2, 2, 2. Ok, ok. Obrigado. 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 Terminado o expediente, passamos para a Tribuna Livre. Fará uso da Tribuna Livre desta noite, conforme solicitação feita, o Conselho Comunitário da Vila Zulema, representado neste ato pelo representante Sr. João da Rosa, que discorrerá acerca do fechamento da Rua Antônio de Oliveira, no bairro Vila Zulema. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre o plenário e tome assento junto à mesa diretora. Ah, ah, ah. Eu gostaria de cumprimentar aqui o presidente João da Rosa e o seu colega que o acompanha, José Carlos, e dizer que você dispõe de 30 minutos para expor o que vocês vêm acrescentar aqui na Câmara, o assunto que vocês vêm aqui e alugar conosco. Então vocês terem 30 minutos para ficar à vontade. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Quero agradecer aqui o presidente por esse espaço, que poucos têm esse privilégio. Quero cumprimentar aí os nobres vereadores. Que bom que essa reunião tem tantas pessoas. Queria eu que as nossas reuniões de bairro também fossem tão bem apreciadas como essa. Quero cumprimentar também o pessoal do bairro Vila Zuleima, que estão aí presentes, certo? Vereadora Tati, vereadora Edinho e os demais. E vamos falar agora do nosso assunto realmente. Eu quero agradecer aqui o serviço público por algumas coisas que fizeram em nosso bairro lá, porque a gente não vem só para reclamar. A gente também tem que agradecer quando é feita alguma coisa. Eu quero agradecer por ser o primeiro bairro a ter recebido o caminhão amigo. Quero agradecer também o investimento feito na educação, com a reforma e ampliação da nossa escola Tancredo de Almeida Neves. Agradecer por nos agraciar também com a S90 no início desse ano, por uma semana para limpar as valas que tanto nos trazia problema a casas quando chovia. Mas temos um problema que está tirando o sono de muita gente em nosso bairro. São as chuvas, né? Não é só o nosso bairro, é o Brasil inteiro. Mas tem lugares que é mais fácil de resolver. Nós temos hoje a rua Antônio de Oliveira. Ela recebe toda a água que vem do bairro, quando chove, né? Toda a água que vem do bairro Mariacel, morar da colina. E cada vez que chove, alguns moradores ali têm que sair do seu trabalho, vir para casa, porque têm que erguer os seus móveis. Pois não sabem se vão encontrar sua casa no lugar ou no meio da rua. Por conta disso, alguns moradores fecharam a rua, é a rua principal, a Antônio de Oliveira, em protesto para ver se as autoridades tomavam alguma providência. Só que como até o momento ninguém tomou providência, a gente está aqui para pedir aos nobres vereadores que olhem por a gente. Dê uma passadinha lá, dê uma olhada, vê o que é possível fazer. O investimento não é tão grande assim, não é o tamanho da BR-101, nem o tamanho das obras que estamos fazendo aí. Então é só isso que eu gostaria de pedir aos vereadores. Por favor, nosso bairro também vota. Muito obrigado. Deixo também com a palavra aqui o Carlos, né? Que é um dos moradores que sofre com esse problema cada vez que chove. Boa noite a todos. Eu sou morador da rua Antônio de Oliveira. Há dois anos e meia a gente está sofrendo com as chuvas no nosso bairro. Toda chuva, água nas nossas casas. Eu, como os demais moradores que estão aqui querendo uma, como posso dizer, uma vista sobre nós, todo mundo choveu meio metro, um metro de água dentro de casa. Eu há dois anos e meio sofro com isso. Somente no mês de fevereiro foi cinco vezes com a nossa casa inundada. Tanto a minha como os demais moradores que estão aqui com nós. E a gente é trabalhador. Eu saí seis horas da manhã de casa, chegou oito horas da noite. Choveu, a gente já até tem um sisteminha ali entre os vizinhos. Ó, a gente está enchendo d'água. Todo mundo volta para casa. E assim, infelizmente, a gente está sendo... Não tem como... Como eu vou explicar? Não tem como sair de casa sem estar preocupado. Choveu é aquela preocupação. Chegar em casa, já sabe. No outro dia não pode trabalhar porque tem que limpar a casa. Móveis, tanto eu como meus vizinhos. Ninguém tem mais móveis bons dentro de casa devido a isso. Aí, por um desses motivos que nós resolvemos, fechar a rua. Não estamos corretos? Não, mas foi uma forma de tentar chamar a atenção dos nossos órgãos públicos. Esperemos que alguém nos dê uma atenção melhor para nós. E é o que eu teria para falar. Muito obrigado a todos. Gostaria de colocar, senhores vereadores, que nós ainda dispomos de 25 minutos e que a palavra está livre para quem queira se manifestar. Com a palavra, o vereador Giovanni Burgo. Senhor presidente, vice-presidente, vereador Camisa, secretário e vereador Zilli, senhoras vereadores, senhores vereadores, cumprimentar aqui o João da Rosa, o presidente do bairro Vila Zulema, meu particular amigo, os demais moradores aqui da Vila Zulema. dizer que nós, como os vereadores, representantes do povo, eu queria me colocar à disposição, João, e convidar o secretário de obras, Abraão de Souza, para que façam a visita e relate aos moradores o projeto que tem para a drenagem dessas águas para que sanem de vez o problema dessa população. Então, eu quero dizer a vocês que amanhã, pela manhã, iremos fazer a visita ao bairro na tentativa de solucionar de vez esse problema. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Strauss. Muito boa noite, presidente, boa noite à mesa, boa noite aos colegas e colegas vereadores. Especial boa noite à Vila Zulema, porque o drama que Vila Zulema viveu, o Canal 19 foi a única TV que cobriu, diga-se de passagem, todas as enchentes que ali tiveram. Especialmente, me lembro de você, porque o Beto Silva teve há duas semanas atrás ou três fazendo uma matéria na sua casa, mostrando o nível até onde a água chegou e é impressionante aonde a água chegou. Agora, por falar em Vila Zulema, tem um outro problema que ninguém fala e que me assusta. É o CIP, que ninguém tem coragem de falar. E que aquele povo está sofrendo até hoje com o problema do CIP. Um lugar inadequado para, entre aspas, recuperar os adolescentes que cometem alguma infração na sociedade e que eu também gostaria de dizer que é um assunto que essa casa não debate, que o governo do Estado não faz nada. Os menores que ali estão estão no lugar inadequado. É um lugar que não tem insegurança e o povo da Vila Zulema sabe que vive com essa insegurança. de qualquer momento ter uma rebelião, dos menores saírem e aí os menores na rua, não preciso dizer para vocês o que são capazes de fazer aqueles que estão internados ali naquele local. Então, só dizer para vocês que a gente está muito atento e é um dos assuntos que eu vou levantar aqui na Câmara, ainda não deu tempo, porque eu estou há pouco tempo, em relação à segurança e em relação ao CIP no bairro que eu sei que prejudica muito a convivência de vocês com aquela instituição pela falta de segurança que tem. Muito obrigado. A palavra é a vereadora Tati Teixeira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Gostaria de fazer um cumprimento especial ao João em seu nome cumprimentar todas as lideranças e moradores do bairro Vila Zuleima que hoje ocupam essa casa através da sua voz ativa onde há um momento importante para que essa casa também se una na bandeira, na reivindicação dessa comunidade. Eu queria dizer, vereador Ricardo, que a questão do CIP nós já sugerimos ao prefeito municipal que lá se transforme de repente um centro de educação infantil porque quem conhece a realidade da creche do bairro Vila Zuleima também sabe da dificuldade e da situação precária em que aquelas crianças se encontram. Então, já sugerimos a mudança de local para que aquele espaço que hoje não serve para os adolescentes no sentido de recuperação que ele seja ocupado de uma outra forma. Então, eu acredito que é uma bandeira também importante. Mas, se falando sobre a questão do assunto de hoje trazido pelos moradores, eu estive visitando algumas vezes em loco aquela situação. inclusive em 2009 eu barriguda não podia andar. Barriguda grávida da Clara que hoje está com dois anos quase. Olha só, quase dois anos eu estava grávida. Até comprometendo a minha saúde caminhei na chuva vivenciei junto com vocês a situação onde a partir dali nós iniciamos uma luta levei na época o secretário Abrão Itamar para que fizesse visita em loco também para vivenciar a realidade dos moradores. A partir daquele momento se encaminhou um projeto à Prefeitura Municipal de Criciúma para que se fosse amenizar daquela situação. O projeto hoje está pronto Itamar o projeto hoje está pronto na Prefeitura Municipal. Ele hoje custaria em torno de 600 mil reais porque passa inclusive por desapropriação também para que esse projeto se efetive e acabe de vez com a questão das cheias. Na minha visão não adianta fazer qualquer outro tipo de movimento a não ser no sentido de que efetivamente aconteça esse projeto na prática. Eu acredito que a mobilização da comunidade é fundamental e que essa casa também tem a função de se unir nesse sentido. O secretário Abrão no momento teve muita vontade de fazer realizar mas isso compete a uma decisão do prefeito municipal. Então eu acredito que essa casa pode ajudar junto à comunidade a sensibilizá-lo da importância desse projeto. De repente tiramos aqui alguns encaminhamentos de repente sugerir para que essa casa traga novamente o secretário Abrão para que ele mais uma vez o repasse mas eu acredito que não adianta só trazer e levar trazer e levar porque senão a comunidade fica e a coisa não caminha. Acho que a gente tem que sentar analisar o que a gente pode fazer e essa casa se coloca à disposição de vocês com certeza nessa luta. Obrigada seu presidente. Vou passar a palavra ao presidente João da Rosa que quer responder algumas colocações feitas pelo vereador Ricardo Strauss e a Tati Teixeira. Primeiro eu quero responder ao Giovanni que o que a Tati acabou de falar existe um projeto sim foi aprovado pela comunidade há oito meses atrás aproximadamente a verba é aproximadamente 570 mil reais a última semana estive conversando com o secretário de obras o Abraão e ele me falou que já foram quatro vezes a Brasília não conseguiram esse recurso a última semana quinta-feira eu levei esse problema ainda ao Abraão graças a Deus a gente tem um acesso bastante fácil à prefeitura hoje e o que ele me passou é que iriam fazer um piscinão ali atrás mas o nosso exatamente a bacia de contenção o problema é que a gente não tem data e o pessoal está agonizando quanto ao Ricardo Strauss ao CIP Ricardo a gente tem um projeto sim hoje onde era ao lado do CIP hoje é a antiga casa do caminho aquele é um terreno que pertence ao estado mais precisamente a secretaria de justiça e cidadania a viradora está bem inteirada porque ela trabalhou muito conosco ali exatamente ligado à secretaria de segurança alguns moradores me procuraram porque hoje além de estar abandonado um espaço muito lindo que é aquilo lá tem muito mato e hoje o pessoal está com medo porque existe uma infestação de pulga fui procurar quem é o responsável pela área fui saber que é o coronel Botelho entramos em contato falou que até essa semana iam fazer alguma coisa então existe um projeto como a gente foi tanto atrás daquele terreno para não deixar desperdiçado já existe um projeto que a LBV vai eu não sei como chama mesmo não sei se é um vai fazer um contrato sei lá por 10 anos e vai fazer um trabalho bonito até na nossa região ali então está respondido algumas coisas mais uma vez obrigado pela atenção de vocês vereadores e já vi que vocês estão inteirados do assunto então por favor uma palavra a vereadora Romana Remor boa noite boa noite presidente boa noite a liderança aqui da Vila Zuleima todos que nos visitam nós temos hoje aqui também líderes sindicais enfim sejam todos bem vindos sempre a essa casa colegas vereadores a todos que estão aqui eu gostaria de iniciar parabenizando a Vila Zuleima porque nessa legislatura eu acredito que a comunidade da Vila Zuleima já esteve aqui nessa casa reivindicando direitos quatro vezes e não não veio se fazendo representada em uma ou duas pessoas sempre a comunidade vem junto ou seja mostra apoio mostra respaldo mostra que tem interesse então eu acho que essa questão da drenagem ali o projeto já está feito vocês mesmos disseram e agora tem que ter na verdade tem que se fazer continuar fazendo esse pleito junto ao executivo municipal porque é uma questão de decisão política claro que se busca recursos em Brasília tanto melhor mas a gente entende a angústia de vocês não se sabe quando e se esses recursos virão de Brasília então acaba sendo uma decisão política do prefeito de prioridades porque nunca vai ter dinheiro para se fazer tudo não é mesmo? claro que o ideal seria ter recursos para que todos os problemas fossem sanados mas na administração pública isso não acontece os recursos são finitos e as necessidades são infinitas então vai do que é prioritário se a Vila Zuleima conseguir fazer o prefeito entender que isso é uma prioridade para aquelas famílias que ali estão por todos os motivos que vocês relataram por toda a angústia que vocês vivem aí se trata então de decisões de decidir fazer isso e obviamente deixar de fazer alguma outra coisa porque é assim que acontece na administração pública e com relação ao CIP eu só gostaria de então esclarecer porque de fato vereador Ricardo a gente se envolveu bastante com esse assunto nós acompanhamos a comunidade a Florianópolis fomos à Secretaria de Justiça e Cidadania levar esse problema e lá naquela época o secretário que era o Justiniano ele disse o seguinte olha nós precisamos existe um TAC um termo de ajustamento de conduta e o Estado está pagando uma multa porque nós precisamos retirar o CIP dali ali de fato é inadequado ou então incrementar e consolidar a obra ali tudo que a comunidade não queria é que fosse consolidado ali que eles arrumassem o CIP naquela comunidade e com toda a legitimidade porque enfrentaram situações de menores infratores em fuga polícia sobrevoando etc e aí ele disse o seguinte a gente precisa cumprir esse TAC só que a gente precisa ou fazer ali ou identificar um outro local e ele disse levem para o prefeito a nossa possibilidade de fazer uma permuta já que aquela área ali é do Estado se a Prefeitura Municipal localizar uma outra área onde a gente possa então construir esse CIP que passa a ser daí um centro de educação e deixa de ser um CIP um CER que é o Centro de Educação Regional com infraestrutura e tal nos dêem uma área sim que nós fazemos a permuta para que a área do atual CIP passe a ser do município e a comunidade possa usufruir e desfrutar de acordo com as suas necessidades e já havia a ideia daquele projeto e tal então eu só gostaria de saber se esse projeto que está sendo encaminhado através da LBV se ele então é a viabilização dessa permuta porque se a LBV vai fazer uso daquela área pode me esclarecer não 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 o CIP ela vai fazer da Casa do Caminho da Casa do Caminho exatamente então a área do CIP continua naquele mesmo compasso ou seja continua pertencendo ao Estado a Secretaria de Justiça e Cidadania precisa construir o CER e depende então dessa permuta com o poder público municipal não é? correto então vereador Itamar que é o líder do governo fica aqui o pedido para que a Prefeitura localize essa área nós já protocolamos um pedido há mais de um ano no DPFT Departamento Físico e Territorial pedindo que a Prefeitura identificasse possíveis áreas para que fosse feita permuta até para que isso seja levado de volta agora a secretária Ada isso possa caminhar de uma vez e que a gente não passe aí mais uma gestão toda discutindo só uma possibilidade então fica o pedido para o vereador Itamar para trazer uma resposta de volta para esse assunto muito obrigada e parabéns pela força comunitária de vocês de estarem sempre juntos lutando pelo que é de direito uma palavra ao vereador Ivan Roberto Bestifal senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras boa noite boa noite ao João da Rosa José Carlos boa noite à comunidade de Vila Azulema vereadora Tati eu creio que é de conhecimento de todos e o João pode depois confirmar isso que esse problema específico se agravou a partir do momento que o prefeito da ideia dele resolveu fazer a tal da Leste Oeste rasgar aquele trecho ali onde era a antiga ferrovia então parece que não havia um projeto vereador Ricardo Strauss do que poderia vir a acontecer com aquela obra que foi realizada pela administração pública de Criciúma atos inconsequentes feitas pressas para aparecer na foto aí o resultado está aí então agora a comunidade está pagando uma conta que não é dela e aí se tem um projeto dito pelo João que já faz oito meses foi analisado esse projeto então nós temos oito meses que o projeto está pronto ele não é realizado que o prefeito alega que não tem recurso vereador Itamar se a prefeitura não tem recurso para resolver este problema que ele criou será que a comunidade tem recurso vereador João Fábio para custear cada cheia que acontece nas suas casas repor a mobília além do transtorno que causa que de repente muitos trabalhadores tem que sair do seu serviço e vir para casa correndo para resolver o problema a prefeitura não tem recurso para fazer aquilo mas tem recurso para botar asfalto em cima de asfalto coisas absurdas que vem sendo feitas nessa cidade coloca-se asfalto onde já existe asfalto agora não tem dinheiro para fazer a recuperação do erro que ele cometeu fazendo a abertura daquela rodovia e aí até quando seu presidente até quando aquelas famílias vão continuar aí sim com as suas custas com o seu recurso custeando a cada cheia que dá o prejuízo que acarreta para cada um deles para cada um daqueles moradores vamos ficar batendo palma para o prefeito esse tempo todo e ele vai dizer que não tem recurso não tem recurso mas está botando recurso em outros lugares que não tem prioridade então de novo é a discussão do que é prioritário nessa cidade atender a comunidade que está sofrendo ou sair na foto colocando asfalto onde não tem necessidade obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Itamar da Silva vereador Douglas pode falar pode 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 deixa ele falar pode vereador Douglas fez uma pergunta se a leste e oeste tem a ver com a situação tem muito a ver não é só o nosso bairro que está sofrendo nós temos um bairro posterior que é Monte Castelo o vereador conhece muito bem que também está sofrendo com essa isso é o desenvolvimento sem planejamento muito obrigado é eu acho que a gente o ser humano às vezes se precipita em falar as coisas faz as coisas precipitadas e depois acaba não não dando certo eu gostaria de responder ao vereador Camisa que nesses dois anos de administração já na Vila Zulemia foi feito muito mais do que em quatro anos do governo do de vossa senhoria é e muito mais aqui ainda há pouco vimos o agradecimento do presidente da associação de moradores do que já foi implantado lá já foi feito lá isso que são só dois anos mas eu gostaria de dizer sobre a enchente sobre a enchente é que está sendo a bacia de contenção na colonial já foi feito vai ser começado agora ali no ali próximo que vai desafogar a enchente e o presidente sabe acabei de falar com ele que se não fosse feito o desastoreamento do Rio Maina a enchente não seria com dois metros ali seria muito mais seria uma fatalidade e muita gente teria morrido ali se não fosse feito toda a dragagem que já foi feita até agora isso tem que entender é tem que entender que a prefeitura tem os seus limites e dentro dos limites em dois anos já foram feitas muita coisa sabemos que tem que ser feito muito mais e em muito mais bairros também em muito mais bairros porque os problemas do município não não ficam só num bairro eles são nos mais de 100 bairros que nós temos mas você pode ter certeza né que eu tenho certeza que o Abrão que você acabou de falar que é uma pessoa muito acessível e ele é sensível para essas coisas né essas reivindicações nós vamos levar e dentro do possível dentro do possível já que o prefeito tem seguidamente ido a Brasília e arrancado verbas que é o único governo que está arrancando verbas de Brasília porque há 10 anos o calque o governo atualizou as dívidas com o Celeste com o Casano depois eu vou falar aqui no horário político para mostrar o que está sendo feito e tenho certeza que o problema da comunidade da Vila Zuleima vai ser resolvido até o final da nossa organização espero que seja esse ano ainda com a palavra o vereador Douglas Matos senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores comentar aqui o João e a liderança complementar o João e a liderança da Vila Zuleima os moradores aqui presentes esse assunto o Giovanni estava me colocando a questão da influência da Leste e Oeste nessas cheias lá no Monte Castelo eles também dizem isso eu tenho ido bastante lá também o Giovanni acha que é o anel viário isso teria que ser visto eu penso o seguinte é sério esse assunto ele é uma questão pequena sendo a Leste e Oeste ou sendo o anel viário o fato é que isso deixa a entender que essas obras estão sendo feitas sem estudos prévios ou uma outra e isso é grave que sentido tem construir uma rodovia ou uma ou outra e a consequência disso é você jogar água na casa das pessoas eles não estão para eles para a comunidade não interessa muito se é a Leste e Oeste ou se é o anel viário o problema deles é que tem que ser resolvido eles querem a solução então eu penso senhor presidente que essa não é uma questão menor não é uma questão menor porque são dois bairros no mínimo que eu sei que estão sofrendo essa consequência e aí eu penso o Ricardo o vereador Ricardo Strauss que nós deveríamos convidar a Secretaria Regional o Abrão para vir aqui numa outra oportunidade fazer um convite sem nenhum tipo de agressividade evidentemente chamar, convidar para nós sabermos qual dos dois projetos é responsável porque se o João está dizendo que depois que as rodovias iniciaram houve um acréscimo do volume de água o problema aumentou ou compete ao governo do estado ou compete ao governo municipal e não faz diferença nenhuma se a responsabilidade de A ou B tem que ser resolvido então eu acho que tem que chamar nos panos na responsabilidade quem causou esse problema e é um e é o outro e está identificado nós não vamos ficar disputando jogando para as costas de um para as costas de outro não se trata disso e em relação ao governo federal Itamar só para deixar claro a própria a vereadora romana que é do DEM que faz oposição ao governo federal estava me dizendo aqui agora no meu ouvido uma coisa interessante nunca todos os municípios de todos os partidos é bom deixar bem claro aqui em todo o Brasil receberam tantos recursos do governo federal todos reconhecem é muito dinheiro para as obras nos municípios aliás nós estivemos em Brasília agora pouco a semana passada e o Adriano que assessora a Unesc nos disse que o município de Criciúma inclusive tem uma ação reativa em relação a isso ou seja falta projeto de Criciúma em Brasília não tem bastante projeto não falta tem aliás a maioria dos municípios não consegue ter projeto suficiente para tanto recurso e Criciúma é um deles pois não vereador Romano Obrigada vereador Douglas só para complementar muito rapidamente é nítido e claro que o crescimento econômico do país é outro é outro momento e de fato eu tenho uma planilha que mostra a distribuição de verbas federais para os municípios o incremento disso e é verdade vereador Itamar então é mérito com certeza do cidadão brasileiro que fez esse país dar esse salto de crescimento gerar mais dinheiro e esse dinheiro está chegando na ponta está chegando nos municípios e é verdade isso Obrigada vereador Douglas Eu só quero dizer uma coisa vereador Itamar assim a título de eu tenho a opinião de que o prefeito do município do Porto de Criciúma nunca pode ir a Brasília sem os três deputados federais do sul acompanhando a Tiracolo porque eles têm peso em Brasília e daqui a pouco a vereadora Romana espero que ela vá para lá também teremos quatro pela primeira vez na história do sul de Santa Catarina quatro deputados federais nós temos que ter a ação do poder executivo e a ação política em Brasília juntas independentemente do partido obrigado senhor presidente bem o nosso tribuna livre foi encerrado quero aqui cumprimentar mais uma vez você e o presidente João da Rosa e dizer que esta casa está à disposição de vocês a cada momento que vocês precisavam torcer que vocês não precisem porque só assim tudo que vocês reivindicar está sendo bem feito para a comunidade de vocês mas de qualquer forma essa casa de vocês está à disposição passa a palavra a você para fazer as considerações finais bom primeiro quero falar com o vereador Itamar que nós não estamos aqui e não viemos criticar o executivo viemos pedir apoio à casa e quero agradecer ao apoio dos nobres vereadores do nosso bairro Vila Zulema do pessoal que está aí em peso e com a esperança que sejamos atendidos uma boa noite a todos muito obrigado também ao presidente por conceder esse espaço a nós boa noite os trabalhos estão dispensos até dois minutos e aí Amém. 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 Reabertos os trabalhos. Questão de ordem cedida à vereadora Romana Remor. Presidente, eu gostaria aqui de pedir, solicitar a esta mesa, mais uma vez, flexibilizar muito pouquinho o protocolo desta casa, só para que possa vir aqui à tribuna, possa estar aqui conosco à frente, o Tenente-Coronel André Alão, que se encontra aqui, já que neste dia foi protocolado na Câmara de Vereadores, uma moção de aplauso para aquela missão dos quatro soldados que foram ajudar na recuperação do Haiti em função daquele terremoto. Eu tenho certeza que esta casa vai aprovar por unanimidade e, na semana que vem, os quatro membros da missão, devem estar aqui. Então, muito obrigada, presidente. Está tudo certo? Toninho, presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Romana, quem apresentou a proposta da moção para o pessoal que foi para o Haiti, demais vereadores da casa, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, gostaria inicialmente de agradecer a iniciativa da vereadora Romana e a recepção da casa aqui, do Legislativo de Criciúma, da nossa Câmara de Vereadores, por realizar e procurar atender e analtecer o trabalho dos quatro militares do 28 de Acê, que retornaram agora em janeiro lá da missão. Bom, eu vou me estender um pouquinho falando sobre a guerra. A guerra, já dizia Klausewitz, é, na verdade, um fenômeno político. Ele é, ela é, ele definia, e isso aí é consenso internacional, ela é a continuação da política e ou é a política realizada por outros meios. O que que ele queria dizer com isso? Que o militar não faz a guerra. O militar, ele vai à guerra. Ele vai à guerra por uma decisão que o poder político, a política daquele Estado vai definir. E eu estou dizendo isso aí por quê? Porque a gente escuta, né, às vezes, alguns comentários de que o Exército Brasileiro vai estar no Haiti, como força de ocupação, ele, lá, é, nós deveríamos deixar o Haiti resolver o problema dele. O Exército Brasileiro não está lá porque ele quis estar lá. Ele está cumprindo uma decisão política de estar lá. Os soldados, esses quatro, eles estão lá, é, atendendo a uma decisão do Estado Brasileiro. Então, independente da convicção política e ideológica que eu tenha, independente do que eu venha pensar sobre a ação do Exército Brasileiro no Haiti, eu acho que a gente não pode negar a honradez, a dedicação e a responsabilidade, o amor ao nosso país, que tem esses quatro militares que, juntamente com outros 1.200 do Exército, estão lá realizando um trabalho que iniciou como um trabalho de estabilização da região, onde o emprego da tropa, para manter a segurança, num país sem poder, totalmente desarticulado, onde as gangues, como existem as gangues dos morros cariocas, atuavam livremente. Então, inicialmente, houve um papel de segurança, fortemente. E, a partir do ano de 2006, passa a ser um papel humanitário, recrudecido e acentuado a partir do terremoto do ano de 2010. Então, a situação, eu conversando com esses quatro militares, ela é muito triste. Toda ajuda humanitária que a gente vê falar que está acontecendo no Haiti, ela ainda não chegou na prática. O que chegou foi água e alimento, mas o país continua destruído pelo terremoto. A razão de isso não ter chegado é por causa da própria instabilidade política do país, então a ONU não liberou os recursos para reconstrução. Só para aqui, para registrar a vida, o que viveram esses quatro militares do 28 de Jacê, juntamente com outros, dos quatro, três cristiumenses. Um é um sargento, ele vem de fora, ele é gaúcho, mas esteve na missão, e os outros três são cristiumenses. Dois deles são cozinheiros. E eu brincando com eles ontem, ontem nós fizemos uma atividade no quartel, de recepção aos quatro, e na hora do almoço, com as autoridades que estavam ali, e eu brinquei que agora, os dois que são cozinheiros, eu queria ver eles fazerem uma comida haitiana, ou uma comida francesa, um prato diferente, na alimentação do 28 de Jacê. Eles disseram para mim o seguinte, coronel, isso é muito fácil, é só amassar o barro, montar um bolinho e colocar um pouquinho de sal. Então, essa é a situação do Haiti, é isso que um cidadão comum no Haiti se alimenta, vive disso, e essa é a experiência que eles trazem. Se a gente pergunta para eles, vem cá, você queria ficar mais tempo lá? Eles dizem que não. E não é por causa de saudade da casa. Na realidade, eu já tinha escutado isso de outros companheiros que estiveram lá, eu não tive essa honra de ter estado no Haiti, mas eles têm que ir embora em seis meses, porque eles começam a achar normal determinadas coisas que eles assistem lá, principalmente de miséria. Então, muitos, inclusive, voltam com algum problema, pelo que vivenciaram. Então, essa é a alimentação que eles viram lá, não foi a que eles se alimentaram, mas é a alimentação normal da rua, que come o lixo, não existe coleta de lixo, é tudo jogado na rua, as pessoas se alimentam lá. As ruas, agora com o terremoto, continuam com o cheiro das pessoas que morreram, que não foram nem resgatadas, estão lá. Então, esse foi o trabalho que os quatro companheiros realizaram, e que eu, como comandante do 28 de Acê, como oficial do Exército Brasileiro, que já rodei o Brasil inteiro, que conheço a miséria na Amazônia, conheço a miséria em outros locais, e pelo que eu escuto de relato dele, não há nada comparado, acho que até estamos aprendendo a trabalhar e ajudar mais o nosso povo quando estamos lá no Haiti. Então, eu fico feliz com a iniciativa, espero que seja votado positivamente, que eu possa, em uma outra oportunidade, trazer os quatro militares aqui, que eles tenham, para toda a Crisúma, condições de apresentar e relatar o que eles vivenciaram, a experiência que eles carregaram, e eu sei que saíram daqui meninos, e por força das circunstâncias, voltam hoje homens, entendendo, respeitando mais o próprio país, o nosso povo, a nossa cultura, em função desse paralelo que eles puderam traçar, lá com, nesses seis meses de vivência. Para finalizar, segundo semestre agora, começa um processo novo de seleção, Santa Catarina vai ceder um batalhão para o Haiti, no segundo semestre de 2012. A seleção começa agora comigo ainda, no comando, e eu espero que o 28 de AC consiga mais vagas para representar o sul do Estado, nessa nova empreitada, caso seja renovada a missão, para o ano de 2012. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado à vereadora pela iniciativa, obrigado, Toninho, pela recepção, e a todos os vereadores, e aos senhores e senhores aqui presentes. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a presença do Tenente Coronel Arão, e parabenizar pelo belo trabalho desenvolvido, e dizer, capitão, Tenente Coronel, quando esses cozinheiros lá, fazerem o prato haitiano lá, e outros lá, convido o Edinho, que ele é uma pessoa que sempre está com fastio, e você vai ver como ele come bem. Obrigado. 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 Reiniciando os trabalhos, questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Tem um minuto para a gente fazer a discussão com o líder do governo sobre o projeto do hospital. Aqui, na frente mesmo. Antes de ceder o minuto, eu gostaria de registrar a presença do vereador de Siderópolis, Romildo Soares, que se encontra aqui presente conosco aqui nessa casa. o presidente Pedro Haddon, o presidente do presidente do Estado doío Mº, O presidente do Estado do clube, e o presidente do presidente o estado de Siderópolis p Kunduz, e se integra o imprevimento transferencial para fazer a discussão com o Presidente do 심osorge, undense que o presidente do presidente e o presidente do膳ilo brasileiro, e o presidente do presidente Terminado a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Sr. Presidente, hoje nós tivemos uma reunião, alguns vereadores, com o pessoal dos sindicatos, representando a sociedade organizada, tratando-se do problema do Hospital Santa Catarina, os assuntos. E aí, chegamos, finalmente, para que fosse feita uma grande discussão. Então, em função dessa grande discussão que ainda nós vamos fazer sobre o projeto, eu vou pedir o adiamento, sem data, para a votação, até que nós façamos uma grande reunião, do PE006-11. Em votação, o adiamento do projeto. Não havendo quem queira se manifestar, aprovado por unanimidade. Farão uso deste espaço, conforme requerimento número 008-2011, de autoria do vereador Itamar da Silva, aprovado por unanimidade nesta Casa, ao presidente da Autarquia de Segurança de Trânsito e Transporte de Criciúma, ASTC, Sr. Mauro Sônico, juntamente com a engenheira Carolina Zanetti, Jair Rars, superintendentes daquela autarquia que prestarão esclarecimentos acerca das modificações no trânsito e no estacionamento rotativo de Criciúma. Gostaria que os convidados acessassem esta casa. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Itamar da Silva, autor do requerimento. Sr. Presidente, Srs. e Sras. Vereadores e Vereadoras, vou ser bem breve, porque o assunto mais importante é o que a diretoria da STC vai expor. Mas só queria fazer uma colocação, Sr. Presidente, é de que o primeiro dia que, quando assumamos a tribuna, eu senti um bombardeio por parte dos Srs. Vereadores, questionando a faixa azul da nossa cidade, bem como outros procedimentos que a STC vinha fazendo, ou melhor, na minha opinião, inovando na nossa cidade. Então, por isso, em função dos debates acalorados que houveram na primeira sessão, quando assumi aqui, eu tomei a iniciativa de fazer o convite para que os senhores, que são diretores da STC, viessem aqui mostrar aos senhores vereadores todo o trabalho que vem sendo feito pela STC, Antiga Criciúma Trans, no nosso município. Muito obrigado pela presença, senhores. A palavra, Mauro Sônico, nosso responsável pela STC. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos os vereadores, senhoras e senhores. Nós preparamos aqui algumas telas aqui para mostrar, falar um pouco sobre a STC. Ah, está aqui atrás. Isso. Mas, em função do adiantado da hora, do tempo, a gente vai tentar ser um pouco mais rápido, para ir já direto aos temas. Bom, a STC, como autarquia, começou efetivamente a funcionar no dia 2 de janeiro de 2010, portanto, temos aí quase 15 meses de atuação. Nós já tivemos aqui uma outra oportunidade e já explicamos e passamos as condições, enfim, dessa transição e também dos porquês de uma autarquia. Acho que a gente pode pular essa etapa. Bom, o ano de 2010, ele foi um ano de planejamento e construção dessa autarquia. Uma das grandes preocupações particulares minha, em função de o presidente da STC ser ordenador primário, e isso os vereadores sabem bem o que é, e realmente o maior interessado em que tudo transcorra da forma mais correta possível, realmente é a pessoa física do presidente. Não tem ninguém mais interessado que... Podemos citar aí todos os presidentes que tiveram, que foram fiscalizados já pelo Tribunal de Contas, sofreram restrições e tem aí na sua bagagem processos, enfim, multas e pesadas, e nós recebemos constantemente os comunicados para esses presidentes e também para a atual presidência. Então, quando se falou ali da faixa azul e da legalidade ou não dela, é claro que a gente se preocupa bastante com isso, e não só esse tema, como todos os outros, foi motivo de bastante estudo de nossa parte, e por isso que o ano de 2010, ele foi um ano realmente de estruturação. São passivos ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo só para vocês terem uma ideia. O Terminal da Próspera, ele não tem, até hoje, matrícula. Ele não está no cartório, porque ele é uma rua, ele está numa rua, e, portanto, não foi averbado. O Tribunal de Contas questiona isso. Isso não é uma imoralidade, não é nada, é uma questão que tem que se legalizar. O vereador Douglas pode me dizer quais são os termos corretos como advogado. Enfim, tem uma série de situações que são necessárias, e a gente quer organizar tudo e deixar tudo certinho. Estamos fazendo isso, estamos providenciando isso também. Bom, então, mesmo assim, no ano de 2010, nós conseguimos executar alguns trabalhos, alguns serviços. O ano de 2009 foi um ano de... que eu não estava participando ainda, mas foi de se pagar contas e deixar tudo redondinho. Então, quando iniciamos a STC, nós tínhamos contas a pagar, mas não tínhamos dívidas. Mas tínhamos um passivo, por exemplo, na questão da estrutura necessária para prestar o serviço para a sociedade. E a primeira providência foi elaborar o estudo para a execução, para poder colocar na rua o concurso público. Essa foi a primeira, uma das primeiras providências a serem tomadas. E do concurso público, então, veio, em seguida, o curso de formação da Guarda Municipal. E está aí, hoje, já a Guarda Municipal, com um contingente condizente com as necessidades da cidade de Criciúma. Nós tínhamos antes 16 agentes apenas, e agora, com mais esses 48. E já estamos prontos para iniciar a formação de mais dos outros 52, no caso, para chegarmos aos 100. Que vão fazer também, além da questão do trânsito, também a guarda dos próprios do município. Então, o projeto, com um planejamento a médio e longo prazo. Nós também fizemos a reforma da cobertura do Terminal Central, foi uma obra importante, que não tivemos muita opção. Tivemos que chegar e já reformar, porque, realmente, aquilo já estava perigoso. Fizemos, mexemos em vários projetos de lei, inclusive, também, para poder se adequar. Vários projetos de trevos, faixas de pedestres pintadas, enfim. Tivemos aí, inovamos também na questão da faixa de pedestre elevada, que nós temos algumas já executadas, que a gente considera que nós temos aí uma situação que nós temos que privilegiar o pedestre. Então, ele atravessa a rua, de um lado para o outro, sem mudar o nível. Ou seja, não é necessário o rebaixo para a cadeira de rodas, enfim. Enfim, atravessa no nível e já oferece para o veículo um obstáculo mais suave que uma lombada. E que já dá... O motorista tem a sensação de estar invadindo a calçada. Por isso ele reduz a velocidade. Essa é a estratégia. E também outras situações, como, por exemplo, na educação, que a gente também tem alguns projetos. Tem o Mecânica do Batom, que é um projeto ainda que está sendo construído. Tem o Patrulha Mirim. Já temos aí a mini cidade itinerante. Enfim, alguns projetos foram do ano passado, que agora, então, a partir de 2011, começam... A gente começa a ver isso, mas na atividade de fim, propriamente dita. Bom. Ah, já está ali. Isso. Esse projeto da mini cidade já existia, mas ela é itinerante. Já existia o ano passado. Mas ela é itinerante, então, ela passa a ser a partir desse ano. Nós vamos ter, em total, quatro. São duas pedagogas, quatro agentes de trânsito, trabalhando na questão da educação só da mini cidade. Uma, agora, atualmente, está grávida. Já ganhou o bebê, inclusive. Mas nós temos esse time para atender. O ano passado nós não conseguimos atender, foram 3.500 crianças apenas. Esse ano nós queremos atender todas as escolas municipais, estaduais e algumas particulares. E também as creches, com esse projeto da mini cidade. Bom, indo direto aqui, então, encurtando aqui um pouco, para a questão aí da faixa azul. O ano 2010, então, ele foi atípico, principalmente na questão das obras de saneamento que foram executadas na cidade. E nós tivemos um momento em que nós chegamos a ter mais de 10 frentes de serviço no centro da cidade. Isso provocou um transtorno bastante grande no trânsito. E, como medida, nós passávamos para a imprensa as alternativas por onde as pessoas poderiam seguir e as alternativas de desvio também. E anunciávamos as ruas interditadas. Mas isso não funcionava, porque nós percebemos que as pessoas não sabem, não conhecem os nomes das ruas, não conhecem a cidade como a gente imagina que as pessoas poderiam conhecer. Quando a gente está do lado de cá do balcão, no poder público, planejando, enfim, a gente conhece a cidade, a gente sabe. Mas, quando se comunica com as pessoas, achando que as pessoas vão conhecer a cidade, elas não conhecem. Então, nós sentimos a necessidade de identificar essas ruas, enfim, conhecer melhor a cidade. Então, aí fizemos esse projeto. Esse aqui da esquerda, que é o projeto original. A gente pode dizer que isso não nasceu do nada. Na sequência das administrações, a gente tem que procurar pegar de cada administração o que cada administração fez de bom. Então, teve uma administração que criou o Anel Viário Central, outra administração também tentou sinalizar e sinalizou por algum tempo. E, agora, seguindo essa mesma ideia, a gente fez essa proposta para as cidades. Certo? Uma outra preocupação que a gente teve também no ano passado foi com os joguinhos abertos. Nós ficamos encarregados de passar a orientação para as delegações, no caso aqui para a nossa FME, e dela para as delegações, para elas poderem entrar em Criciúma. E é uma dificuldade muito grande. Então, você tem o acesso norte e o acesso sul, que eles chegam na Avenida Centenário. E a Avenida Centenário é de fácil identificação. Ela corta a cidade no sentido, vamos chamar de leste-oeste. Agora, quem chegava pelo acesso centro, era dificilmente que conseguia se achar. Então, o Anel Viário Central, e esse é um termo usado pelos técnicos, dentro do gabinete, era um termo que não é conhecido, não é muito conhecido. Talvez aqui a gente já tenha ouvido falar, mas, se tu fores conversar com as pessoas, dentro mesmo da STC, a gente perguntou para os funcionários que não são ligados à área de trânsito, eles não conheciam, não sabiam o que queria dizer, Anel Viário Central estendido, ainda por cima. Então, nós resolvemos criar esse modelo. E foi baseado todo na legislação existente. Me permitam aqui, vou ler aqui uns trechos. O anexo do CTB, volume 4, resolução 23.5 do CONTRAN, traz explícita em uma das suas funções sobre sinalização horizontal, que no caso é a pintura, complementar aos sinais verticais. Então, os sinais verticais são as placas. Certo? D. Regulamentação, advertência ou indicação. Então, quando a gente vai lá tirar a carteira, a gente aprende que tem três tipos de placas, que são regulamentação, advertência ou indicação. O nosso caso aqui é de indicação. A gente está querendo indicar alguma coisa. Visando enfatizar, então, esses sinais horizontais e verticais, eles visam enfatizar a mensagem que o sinal transmite. No anexo 2 do CTB, sobre sinalização de indicação, define que a sinalização de indicação, que é a nossa, que é essa que nós estamos falando, tem por finalidade identificar as vias, os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias, os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Então, baseado em tudo aquilo que eu falei anteriormente, essa era a nossa intenção. E não precisa nem de interpretação, está bem claro o que diz aqui o código. Ainda, conforme o anexo 2 do CTB, as placas de identificação, que são essas, de regiões de interesse de tráfego e elaboradoros, têm definidas a cor azul. Então, assim, não é questão de interpretação, é questão de estar bem claro no Código de Trânsito do CTB. Então, juntamos a parte legal com a necessidade da cidade e com a necessidade das pessoas. Enfim, agora, para os jogos abertos, nós temos certeza que nós vamos melhorar, inclusive, isso, essa sinalização da cidade. Nós já, no ano passado, nós colocamos 650 placas, o que é pouco, em 2010, mas, nesse ano, nós já colocamos 283 placas. Só de pare. Só de pare. As regiões, por enquanto, aqui... Oi? Tem que parar nas esquinas. Eu disse uma vez, vou até usar esse exemplo, o melhor motorista é aquele que anda na defensiva. E ele reduz a velocidade, mesmo no local, no cruzamento onde ele tem a preferência, e ele também reduz a velocidade, mesmo quando o semáforo está no verde, porque pode acontecer. Então, ele está atento. Esse é o verdadeiro motorista. Então, mesmo que não tenha a placa de pare, o próprio código já diz de quem é a preferência. Quando não tem identificação nenhuma, você chega em um cruzamento, de quem é a preferência. O código já diz isso. Então, a gente, quando tira a carteira, já teria que saber. Mesmo assim, claro, óbvio, a gente tem que colocar as placas. Bom, enfim, então, essa seria a explicação do porquê das faixas azuis. Algumas pessoas comentaram assim, ah, mas a dose foi muito forte. É, realmente, parece assim que, mas, com o tempo, ela vai se desgastando, é natural isso, na tinta. E aí, mais alguns meses, talvez ela já atinja o tom imaginado inicialmente. Será colorado? Não, jamais vai ser colorado. É, não, o código diz que tem que ser azul, não pode ser vermelho. Não pode ser vermelho. E a gente acredita, então, que, assim, ó, essa primeira sinalização, nós já estamos pensando como continuar isso, certo? E a ideia é não continuar com essa intensidade e espaçar isso, fazer ela mais espaçada, certo? E dessa ideia estão vindo outras ideias, inclusive nós já estamos providenciando um estudo de origem e destino, que é para a gente ter uma contagem de tráfego nessa região, para a gente poder, então, elaborar novas formas de contribuir com a redução de veículos na parte central da cidade. Uma delas é o rotativo, que é outro tema que a gente veio abordar aqui também. Eu não sei se a gente já passa para o rotativo ou abre para perguntas, melhor... Passar para o rotativo? Isso, eu vou passar a palavra, então, para o... Oi? Um tempinho para perguntas? Tá. Quanto tempo tem? Bom, boa noite, presidente, senhores vereadores, o pessoal que está presente aqui. Sobre o estacionamento rotativo, eu quero apresentar inicialmente alguns números, o que nos fez levar a apresentar esse projeto no ano passado, foi apresentado, inclusive, aqui na Câmara, e o estudo que foi feito. Primeiro, em 2007, nós tínhamos 16.883.000 passageiros utilizando o transporte coletivo. Em 2009, esse número baixou para 14.807.000. Os ônibus aumentaram de 114 para 125 e aumentou em 400.000 quilômetros, 400.000 quilômetros a mais rodados na cidade durante o ano. Paralelo a isso, as facilidades econômicas, o poder aquisitivo do povo fez com que, em dezembro de 2009, nós tínhamos 103.329 veículos licenciados em Criciúma, para chegar em dezembro de 2010, com 113.547, ou seja, 10.218 veículos a mais em um ano. E hoje, segundo a gente já está sabendo, já passou de 115.000 veículos licenciados em Criciúma, uma população de 190, 185.000 habitantes. Aí a pergunta que a gente tem que fazer, onde é que nós vamos colocar todos esses carros? Aonde esse pessoal se vier para o centro? Aonde que vão estacionar? É uma pergunta que fica. O porquê do estacionamento rotativo? Nós seguimos a legislação, o que prevê a Constituição Federal, no artigo 30, inciso 1º, seguindo na sequência o Código de Trânsito, que diz, no artigo 24, inciso 10, implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Quem organiza isso é o órgão de trânsito municipal, no âmbito de sua circunscrição. E, Criciúma, o trânsito é municipalizado. A resolução 302 do CONTRAN, que essa, basicamente, é a base de tudo, ela foi publicada em 18 de dezembro de 2008, e ela previa que o município teria que se adaptar a essas exigências do estacionamento rotativo num prazo de 365 dias. Ou seja, Criciúma implantou, tinha, mas até devido às obras, o ano passado estava largado, estava simplesmente abandonado. Nós, praticamente, implantamos um sistema organizado, informatizado, sob controle, um ano após o prazo previsto no CONTRAN. Em dezembro de 2009, início de 2010, é que entrou em funcionamento. Isso foi criado através da Lei 5.660, aprovado nesta Casa, e depois o decreto municipal regulamentou, o decreto municipal número 810. 810. 8 de dezembro de 2010. O estacionamento rotativo, ele existe desde 1995, em Criciúma, através da Lei 3.100. Ela foi revogada com a aprovação da lei que é aprovada nesta Casa aqui, que dá 5.660. O que acontece? O rotativo, ele era feito, vamos dizer, operado, pelo pessoal da inclusão social. Era um bloquinho, e todos os senhores sabem que papel é sinônimo de problemas. Ele facilita a fraude, e outras coisas mais. O que nós chegamos à conclusão no ano passado? É criar um sistema informatizado, que nos faça ter um controle rigoroso. Hoje nós subimos o monitor, onde ele está, o que ele está fazendo, quem ele está atendendo. E esse programa foi feito uma licitação, foi contratada uma empresa, é a mesma que implantou esse sistema em Florianópolis. E nós iniciamos isso aqui em novembro de 2010, através de um trabalho educativo na cidade, passou todo o mês de dezembro, e em janeiro começou efetivamente a cobrança, o sistema funcionar. Eu quero dizer aos senhores que até a presente data, hoje, 22 de março, não foi efetuada nenhuma multa e nenhum usuário do sistema rotativo. Não ocorreu nenhuma multa. O que está acontecendo? Nós estamos incentivando o cadastro das pessoas. Por quê? Com o cadastro, a pessoa é tarifada de 15 em 15 minutos, ela vai pagar R$ 0,31 por ficar 15 minutos estacionada. Se ela não se cadastrar, ela vai ter que pagar a hora cheia, R$ 1,25. Então, essa é a grande vantagem do cadastro. A partir da semana que vem, até há um atraso em relação a isso, até foi um pedido do CDL. Eu tenho ofício aqui de órgãos públicos, federais e estaduais, pedindo que fosse implantado o sistema rotativo. Tenho ofícios aqui. E o CDL é o grande parceiro nosso nesse sistema. A pedido do próprio CDL, no final do mês de fevereiro, eles solicitaram que houvesse uma tolerância. Então, esse programa de tolerância tem que ser alterado todo o sistema. E isso está sendo feito agora. Eu falei hoje com o pessoal da empresa, amanhã é o último teste, quinta-feira vai ser feito o upgrade no sistema, e se tudo correr normal, segunda-feira, todos os usuários cadastrados, os primeiros 14 minutos, não pagarão, desde, claro, se tirarem o carro. Esse foi o acordo que foi feito lá no CDL. Então, eu tenho que entregar um documento nessa loja. Ele vai lá e vai demorar cinco minutos. Estacionou o carro, entregou o documento e saiu, ele não vai mais pagar. Agora, se ele passou dos 15 minutos, dos 14 minutos, a partir dali ele começa a ser tarifado de 15 em 15 minutos. Então, isso vai ser mudado agora. O outro problema que nós constatamos no sistema é que a gente pediu uma alteração na empresa. É a finalização. Então, a pessoa, quando ela sai do estacionamento, completou o tempo, ela tem que procurar um monitor para dizer, ó, vou embora, finaliza meu estacionamento, para ela pagar somente o tempo que ela ficou estacionada. Isso também, nós, na rua, estudando com os monitores, com os agentes de trânsito, com os guardas municipais, chegamos à conclusão que o monitor passando, digitando a placa do veículo ou o número da vaga, o sistema automaticamente vai finalizar o estacionamento. Isso também está previsto a partir de agora. Então, não vai haver necessidade mais do usuário procurar o monitor para encerrar e finalizar o estacionamento. O outro problema que foi constatado nesse período, não se enxerga monitor na rua. Esse é o grande questionamento. Então, nós fomos para a rua, discutimos, chegamos à conclusão do seguinte, nós vamos vestir de rosa pink. Não, né? Vai ser um azul. A Luana gostou, né? Na realidade, nós vamos, nós vamos, como é azul, o sistema é azul, zona azul, né? Então, nós vamos melhorar a cor azul. Bem chamativo, aumentar as letras do estaciona fácil, estacionamento rotativo, e para fazer com que as pessoas estejam vendo de longe já aquela pessoa. Nós não ampliamos o sistema ainda para a zona verde, para a zona verde, por quê? Por vários fatores. Nós queremos consolidar bem a área azul. A área azul funcionando 100% para daí nós ampliarmos para a área verde. Isso acarreta também despesas para nós. Nós temos que contratar monitores. E a contratação dos monitores, a gente constatou que o pessoal da inclusão social não tinha condições de acompanhar a informatização do sistema. Então, nós, ainda assim, continuamos, acho que em torno de 15, 10, 10 pessoas da inclusão social trabalhando ainda. E o restante são estagiários da Exucre e da Unesc. Então, nós vamos ampliar agora a contratação desses estagiários para nós começarmos a ampliar para a área verde. Inclusive, foi colocado essa semana para não confundir mais a cabeça do usuário uma camisa cor de laranja, onde, uma camisinha, vamos dizer assim, nas placas, dizendo que aquele local ainda é área livre, não está sob taxação do rotativo. Então, é basicamente, é a área azul da cidade. E os senhores hão de convir comigo que hoje, qualquer um de nós, podemos ir no centro da cidade, tem vaga para estacionar. A pergunta, em novembro, tinha lugar para estacionar? Novembro não tinha, hoje tem. Outra coisa que eu gostaria de colocar rapidamente, a arrecadação. Quando nós iniciamos a ASTC, ano passado, em janeiro, dezembro de 2009, janeiro de 2010, a arrecadação mensal era R$ 2.700, R$ 3.000, por mês. Isso não pagava nem o uniforme dos... Senhora? Não, estou falando arrecadação do estacionamento rotativo. Naquela época, não era aplicado multa no rotativo, porque nós não tínhamos agentes fiscalizadores. Os agentes de trânsito estavam todos voltados para onde? Para o controle das obras. Então, não tinha ninguém fiscalizando o rotativo. Aí, nós fizemos um programa de incentivos com os monitores, no qual a gente conseguiu presentes no comércio e nós demos para essas senhoras da inclusão social, era um ferro de passar, um edredom, era algumas... Aquelas que melhores produziam. Esse trabalho aumentou a arrecadação para R$ 11, R$ 12 mil. Isso durou uns 5, 6 meses. Também começou a diminuir. Depois já estava em R$ 7, R$ 8 mil de novo. Foi então que não tem jeito. Nós temos que informatizar e ir para um sistema melhor. Aí, os senhores vão me perguntar, e a arrecadação agora, como é que está? Se o Mauro me permitiu, eu até vou falar. A arrecadação do mês de fevereiro do sistema rotativo foi R$ 57.780. Aí, nós vamos tirar R$ 28 mil para pagar os estagiários. Vamos pagar a empresa que é 20%, aproximadamente, não sei exatamente o valor, que dá uns R$ 10 mil. Uniforme para eles. Eu pergunto aos senhores, deu R$ 12 mil de uniforme. Eu pergunto, nós não estamos arrecadando horrores de dinheiro com rotativo. Ele está se pagando e o mais importante que eu quero dizer aos senhores, hoje nós temos aqui no centro da cidade um sistema democrático de rotatividade para as pessoas estacionarem. Coisa que não tinha em outubro, novembro. Esse projeto foi amplamente discutido com o prefeito, com o vice-prefeito. Foi aprovado. Nós apresentamos aqui, apresentamos para a sociedade, para o CDL, para outras entidades. Está sempre aberto. Os problemas ocorridos são pontuais, isso é normal. As pessoas, quando você tem que pagar alguma coisa, a pessoa sempre reclama. Então, bem claro, não houve nem uma multa aplicada até o presente momento. As notificações que ocorrem é para a pessoa comparecer lá, se cadastrar, e o valor de R$ 12,50 que ela paga, ela reverte em crédito para ela usar amanhã novamente no estacionamento. É assim que está funcionando o sistema. E hoje nós podemos dizer, nós temos um controle rigoroso, informatizado, de todo mundo, do que cada monitor faz, o que cada agente de trânsito tem que fazer, o que o supervisor tem que fazer. Essa é a situação. Carol, desculpa. Nós expomos de oito minutos. Na realidade, praticamente oito até aí falar. A palavra, então, está livre. Se inscreveu, primeiramente, o vereador Camilson. Eu gostaria que fosse bem objetivo para dar oportunidade para os demais colegas também fazer alguns questionamentos. Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Vereadoras, boa noite ao Mauro, Carolina e ao Jair. Na verdade, eu vou fazer algumas perguntas, não chega a ser dez perguntas, mas é interessante que a gente faça para que a gente tenha a resposta aqui de vocês, ou se nós estiverem, depois, em outro momento, poderíamos trazer. Número de vagas para motos. É de conhecimento de todo mundo que hoje nós temos uma frota de motos, principalmente aqueles express aí, estrega rápido, que não tem onde estacionar, não tem estacionamento no centro da cidade, principalmente em locais correio, banco, em determinados locais que tem mais frequência do que esse pessoal. Então, não tem número de vagas para motos. Uma outra coisa que eu tenho observado aí do ponto de vista da, olhando da segurança, em relação aos trabalhadores, ou a guarda municipal, ele enquanto trabalhador, a gente tem observado que esse pessoal tem se postado no meio da pista, no horário de movimento, em alguns momentos, quando estão lá, obviamente, eles não têm o equipamento de proteção, aquele colete sinalizador. Eles estão, muitas vezes, o camarada fica postado numa sombra, uniforme verde, que quase preto, no meio do trânsito, fazendo a sinalização de trânsito. Falta ali segurança do trabalho para esse camarada. Uma outra questão. Eu tenho observado, eu moro ali perto da Izucre, pontualmente, todos os dias, aparece dois ou três guardas municipais e vão lá multar os carros ali do pessoal da escola. Fazem a devida multa, duas, três, quatro, cinco multas, e vão embora. Em seguida, vem a polícia militar, se posta ali para fazer a segurança e aí a guarda municipal não está fazendo esse papel em conjunto com a polícia militar, que poderia colocar um carro ali com o giroflex ligado, que já inibiria qualquer tipo de ação de qualquer vândula ali que tem com frequência ocorrido, tanto para a segurança dos alunos quanto do comércio local. Então, estão deixando de contribuir com a conduta de guarda municipal para a segurança e aí a polícia militar poderia estar em outro lugar tranquilamente. Eles vão ali especificamente aplicar multa naqueles carros. Vão embora, aí depois a polícia militar vem e se posta ali para fazer a segurança pública no local. Então, eu penso que deveria ter mudado e aí se tem essa orientação, fica um carro lá na rodoviária, vem outro carro dali, só aplicar multa. Fase três, quatro, cinco multas, bota o talãozinho no bolso e sai a passo e vão embora. Então, o meu questionamento é que esse pessoal poderia estar fazendo um serviço e dispensando a polícia militar para ir para outros locais, porque ali não tem necessidade de guardar armado, mas aí a polícia militar poderia estar indo para lugares mais perigosos para fazer esse trabalho. Uma outra questão é as sinaleiras ou os sinais, os semáforos na cidade de Criciúma. Aí é um caos total. Tem lugares que o verde não acende mais ou o vermelho também não está acendendo, aí você tem que... Não, Mauro, tem? Tem. Tem outros que aquele sinaleira de LED já... Não, assim, é porque... Eu vou com a missão. Aquela sinaleira de LED já tem só dois pininhos funcionando, então ele faz um... Tem uma série de situações assim. Então, a minha questão é como é que vocês pretendem resolver isso e como é que se trata para que nós pudermos fazer um bom uso da guarda municipal porque, no meu entendimento, e quando foi aprovada a lei aqui, eu falei, se for para vir somente para taxar, para tarifar o contribuinte, eu sou contra o projeto. E aí o Jair colocou que não, nós temos um propósito. Eu quero dizer para você que ainda não consegui visualizar isso. Uma outra coisa, hoje, quem passou pela Joaquim Nabuco, acho que perto de meio dia para a tarde, passou um caminhão ali e fez uma limpa na rede de telefone e outras coisas ali. E aí a menina da Rádio Transamérica me indagou ali e disse, olha, isso aqui é toda semana um caminhão passa aqui e sai cortando aquela fiação ali e vai tudo para o chão. Então, que procedimento ou que atitude tenha que se uma trânsito em relação ao trânsito de caminhão na Joaquim Nabuco? Seriam essas as perguntas. Seu presidente, obrigado. Nós vamos liberar para o questionamento e depois eles respondem tudo no pacote. A palavra é a vereadora Romana Remor. Obrigada, presidente. Boa noite. vamos falar sobre o rotativo. Bem rapidamente, eu deixo aqui uma pergunta e um relato. Um amigo relatou e depois eu já tive mais dois relatos parecidos que ele chegou no local, ficou aquele período mínimo, pagou aquela taxa mínima dos primeiros 15 minutos, aliás, passou um pouquinho disso e aí ele procurou um agente e disse o seguinte, olha, eu estou aqui e agora eu vou ali adiante, são duas quadras, mas assim, é questão de dois minutos, eu chego ali, eu vou ter que pagar de novo, aí o agente disse, não, não, tu chegas ali e eles vão puxar e vão ver que está no sistema. Aí ele, ah, que bom, então, tranquilo, porque na verdade ele disse, tá, me dá um recibo, alguma coisinha, porque eu vou precisar ir adiante e eu não quero pagar de novo, não é justo? Aí eles disseram, é rápido lá, não, eu só vou lá entregar um documento e já saio, não vai que está no sistema. Aí ele chegou logo ali adiante e vem um agente de trânsito cobrar e ele disse, não, eu já paguei e está no sistema. E aí o agente puxou e disse, não, aqui não tem nada no sistema, tu tens que pagar. Então, e depois eu tive dois relatos disso, de coisas semelhantes. Então, fica aí a pergunta, porque já que não há emissão de um recibo, porque daí, o que acontece? O contribuinte paga, mas ele não tem a garantia de que aquilo está contabilizado. outra coisa, os agentes não estão disponíveis no local, vocês já interessaram esse tema, tem as vias residenciais que aí a reclamação é geral de pessoas que não podem mais receber uma visita ou que não chegam em casa para almoçar e tem mais de um carro na garagem e também tem que estacionar longe de casa, etc, etc. Carros da STC com placas de BH, eu gostaria de saber o porquê dessas placas de BH, de Belo Horizonte, se esses carros foram locados, enfim, e o porquê, se foi processo listatório, enfim, são placas de Belo Horizonte. Tem também aqui, pelo Twitter, um twitteiro disse, olha, falei da rua ao lado da Fiat no Pinheirinho, pois bem, passei por lá de novo, está tomada de carros. A STC precisa dar um jeito, tem crianças que saem da escola e passam por ali. As crianças caminham pelo asfalto, pois os carros não estão nas calçadas e aí eles pedem socorro para vocês. eu vou deixar uma cópia, não é meu, é de uma pessoa que eu nem sei quem é, só em caminho. E, por fim, fica aí uma questão do entroncamento ali da SATC e da UNESC, que também é uma reclamação geral, o ordenamento do trânsito ali, que tem feito com que alunos cheguem atrasados, tanto numa instituição de ensino, quanto na outra. É tanta coisa para falar, mas, enfim, muito obrigada. Devido a adiantar das horas, nós vamos prolongar por mais 15 minutos para dar a oportunidade pelo assunto de ter uma suma importância. Eu gostaria, com a palavra o vereador Itamar da Silva. Então, com a palavra o vereador Ricardo Strauss. Boa noite, Mauro. Boa noite ao Jair e à Caroline. Satisfação em receber você aqui, vocês da STC, por um projeto que eu tanto olhei com carinho, que passou na outra vez que eu estive nessa casa e lutei até fui vencido para que a arrecadação, fico contente de saber que foi 57 mil, que 5% disso fosse destinado ao combate às drogas. Quem sabe não precisaríamos contratar mais guardas municipais para cuidar do vandalismo que está nessa cidade. Mas, olha, em relação à STC, Mauro, o rotativo deu certo. Não sou contra, não, acho que em toda cidade existe o rotativo e há uma tendência de se aumentar a frota e é necessário. o próprio pessoal do comércio parava o carro às 8 da manhã e retirava às 8 da noite e o pessoal não tinha como transitar em Criciúma. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, eu já falava com vocês sobre isso, a questão do transporte coletivo dessa cidade. O usuário paga R$ 2,50 para ir do centro a Próspero, do centro ao Pinheirinho, no ônibus totalmente superlotado. Sete horas da manhã eu não vejo um fiscal da STC, eu não vi ainda, e olha que eu já botei a câmara do Linha Verdade a ficar de plantar. Porque todo transporte coletivo tem uma capacidade máxima, sentado e em pé. E eu nunca vejo uma notícia, alguma coisa, dizendo, olha, a empresa tal foi multada, a empresa tal foi fiscalizada, o horário dessa empresa a capacidade é para 30 de pé e 20 sentados, mas estava com 70 e o cara saindo do lado de fora. Essa é uma preocupação que eu tenho. Apesar que o transporte coletivo nessa cidade está andando em uma velocidade e a maior causa dos atropelamentos ainda continua sendo nas faixas do 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 Amarelin. Né? Eu vejo o Amarelin muitas vezes passar do meu lado e eu me assusto. Não sei se eu estou muito devagar ou ele está muito correndo, não sei, mas às vezes é de assustar a velocidade que eles andam. Que são cobrados por tempo, por fiscalização, Douglas. Tem tempo, tem que chegar do Pinheirinho a Próspera em 4 minutos. Aí faz com que o motorista mesmo, para não perder o emprego, acelere. E uma outra questão minha é a guarda municipal. Agora, a municipal, eu venho falando e falei ontem aqui nessa casa, eu tenho uma preocupação muito grande. a finalidade da guarda municipal é guarnecer propriedade pública, é guarnecer, nós não podemos achar que a guarda municipal tem poder de polícia. Nós vamos com isso, veja bem, e não é isso que está acontecendo, eu estou falando, por mais que vocês tenham falado, na rua, o pessoal está se achando, e aqui está o Jair Ras, que é policial, já foi, o pessoal está se achando durante o KID, só falta botar uma área. Como está chegando nas pessoas, com autoridade, e não é esse o sentido da coisa. Eles estão ali para orientar, eles estão ali para ajudar o cidadão, pelo menos é essa a finalidade que eu vejo. Quero trazer essa preocupação, porque eu já falei que eu já presenciei a guarda municipal numa perseguição aqui em Criciú. Olha só, aqui, um carro que furou um bloqueio de uma blitz, a guarda municipal saiu em perseguição. Aí eu pergunto, se furou o bloqueio, meu amigo, poderia ser bandido. Se é bandido, pode estar armado. A guarda municipal não vai enfrentar bandido com cacetete e spray. Então, eu quero fazer esse registro, porque em Tubarão já houve a morte de um cidadão, pai de família. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Zirem. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quero saudar o Mauro Sônico, o Jair, a Carolina. Eu acho que nos esclareceu bastante nessa noite, porque no início, quando foi implantado o rotativo, muitas dúvidas surgiram e muitos requerimentos foram feitos para esta casa para tirar dúvidas, esclarecimento a respeito do rotativo. Acho que faltou um pouco de mais divulgação, um pouquinho mais de esclarecimento por parte do cidadão. E naquele momento eu até questionava o rotativo. E hoje, eu concordo que o rotativo, após essa implantação, está sendo bom, porque existem vagas para estacionamento no centro, antes, antes não tinha, e que também há condições de dar oportunidade para essas pessoas da Guarda Municipal e do rotativo também, os estagiários hoje que fazem a sua parte também, que com certeza ajudam bastante no seu curso e na faculdade. Então, eu acho que é importante, eu acho que é uma coisa que está... Mas o que questiono mais agora é a parte inicial que o Marinho estava falando, a parte de sinalização, de sinaleiras, às vezes, que não tenha aquela sincronia entre uma e outra. Eu vejo, por exemplo, aqui que eu venho todos os passos, todos os dias, principalmente segunda e terça-feira eu venho para a Câmara de Vereadores aqui, eu sempre espero lá, desde o Hospital do Sr. João Batista a fila, porque não existe uma sincronia com essa sinaleira aqui com a do Coronel Pedro Benedetti e com a Felipe Schmidt, quer dizer, está faltando alguma coisa ali e alguma coisa que realmente possa, ainda mais uma área do hospital, que às vezes a pessoa vem, com a sirena ligada para entrar para o hospital e a fila daqui e fila daqui e fila daqui não tem como cruzar. Então, é um perigo constante. Então, eu queria ver que você realmente fizesse um estudo nesse sentido de, principalmente, nesses locais mais acentuados de pessoas possa haver essa liberdade do trânsito normal. E outra pergunta que eu faço, esse crédito de cadastramento pode se adquirir só na STC ou com os guardas municipais também que pode se adquirir esse crédito para poder utilizá-lo durante o testamento rotativo. Boa noite, seu presidente. Já cumprimentei colegas vereadores, todo o público aqui presente. gostaria de fazer um cumprimento especial ao Mauro, a Carol, ao Jair. O Mauro e a Carol sempre muito atenciosos com a gente, com os pedidos. E agradecer a presença de vocês. Bom, a Constituição Federal de 88 estabelece a segurança pública como dever do Estado, mas uma função de todos, como uma tarefa de todos. é um direito constitucional, mas ela é uma tarefa de todos. E eu vou explicar por que eu estou falando da Constituição Federal nesse sentido. Dentro dessa questão da segurança pública, hoje, a guarda municipal também faz parte desse contexto. Ela também está incluída nesse contexto. Onde a principal função, no que diz respeito à segurança pública, é dar ênfase à proteção. A proteção é uma palavra que vem do latim, que quer dizer proteger, cobrir pela frente. Esse verbo traduz outras ações tais como defender, auxiliar, socorrer, apoiar, preservar, fornecer e guardar. Eu acredito, dentro dessa minha fala, de que, dentro da Constituição de 1988, que a principal função da guarda municipal é guardar. eu acredito que ela tem uma tarefa também primordial, em outros sentidos, mas a função prioritária dela tem que ser essa. E eu acredito que, de repente, pelo grupo ser novo, eu não sei se, de repente, o treinamento, eu acho que foi poucas horas de treinamento, eu sou sincera, porque, para quem vai ter essa responsabilidade, e desde o início do debate na tarefa da guarda municipal se falou muito em preservar prédios públicos, em cuidar, eu imagino uma guarda municipal onde ele é o contato do cidadão no sentido de orientação e de estabelecer uma relação social entre a nossa comunidade, uma boa relação social e uma relação harmônica. Eu imagino isso da guarda municipal. E, hoje, sinceramente, Mauro, eu não vejo isso. Eu não sei se, de repente, é falta de treinamento, falta de capacitação, poucas horas, de repente, até sugerir para que isso se faça com... os treinamentos se façam com maior horário, mais carga horária. Eu imagino, eu gostaria de sugerir. Dentro dessa questão, nós realizamos, no ano de 2010, dia 17 de novembro, nós realizamos uma audiência pública que o Mauro não pôde estar presente, mas que enviou o Luiz Antônio representando a STC. Naquele momento, na audiência pública, nós fazíamos uma discussão relacionada aos terminais, à segurança dentro dos terminais e também nas praças públicas. E lá ficou acordado que, até a formação dos novos guardas municipais, a polícia militar faria um acompanhamento na questão de segurança dentro dos terminais e praças. E que foi aplaudido pela sociedade porque, realmente, eles estiveram lá presentes e a cidade como um todo, porque os terminais é onde agregam o maior número de pessoas da cidade. Então, a partir do momento em que estão seguros dentro dos terminais, essa imagem passa para o restante também da comunidade. Então, a polícia militar fez um acordo que estabeleceria esse atendimento até que se formassem novos agentes. E, depois disso, o Luiz Antônio se comprometeu em audiência pública que a guarda municipal faria isso constantemente. E aí, nós apostamos. A polícia militar fez a parte dele, só que agora a guarda municipal não está fazendo a dela. No mês de janeiro, eles tiveram presente, só que no mês de janeiro, como não tem aula, Jair? Então, foi tranquilo, não tem aula. Agora, a gurizada voltou para a escola. Então, já recebi e-mail, já recebi via Twitter, mensagens de que já teve estudante com boné, foi assaltado, porque eles acabam roubando pequenas coisas, mas que acaba causando insegurança. Então, eu gostaria de solicitar que os guardas municipais sejam presentes terminais, também nas praças, que é um ponto estratégico também para a nossa comunidade. E falar que o rotativo, ele é importante, para finalizar a minha fala, ele é importante, regrar é importante, mas eu acredito que essas sugestões que foram dadas anteriormente pelos colegas vereadores também vão fazer com que ele fique melhor ainda do que está. Obrigada, Mauro. Obrigada. Obrigada, presidente. Eu quero que haja uma compreensão por parte de todos os vereadores. Pela oportunidade cedida a cada um de vocês para fazer o questionamento, eu vou conceder a STC a liberdade deles também responder e concedendo 15 minutos a eles que façam as explicações necessárias a vocês das perguntas que vocês questionaram. Quanto às vagas de motos, a gente colocou, a gente priorizou os prédios de maior concentração dos usuários de motos, mesmo assim, prédios com bancos, cartórios, esses locais que a gente priorizou colocar as vagas de moto. Como as motos antes elas estavam espalhadas, porque elas colocavam junto com os carros, a gente não tinha realmente a noção de quantas vagas a gente ia necessitar. Então, a gente colocou em todas as ruas e conforme as solicitações e a gente está vendo as demandas, a gente está aumentando. Então, a gente está sempre colocando conforme a gente vai vendo se está precisando, a gente está aumentando. Então, se tiver alguma sugestão, alguma coisa assim, a STC está aberta porque a gente sabia que ia ter esse problema, porque como elas estavam todas espalhadas e a gente ia concentrar, ia acontecer isso. Quanto aos semáforos, essa questão de lâmpadas, queimadas, até é estranho, porque a gente faz rondas, dia sim, dia não, em todos os semáforos para troca de lâmpadas queimadas. Então, a questão de LEDs, isso daí pode ser até um componente eletrônico que pode ter tido uma falha num dia ou no outro. E uma coisa que a gente tem, que a gente nota, que após as chuvas, chove, como é tudo eletrônico, elétrico, há muita queima de lâmpada. Então, se coincidentemente pegou após uma chuva, pode ter esse problema, isso daí é normal, molhou o componente, ele queima e a gente tem que ir lá e substituir. E dobrou o efetivo da manutenção dos semáforos? Tinha um, agora temos dois, entendeu? Também tem isso. E um veículo só. Então, mas é 24 horas, 100%, mas é 24 horas. Pode ligar, o Zé vai lá e resolve. Hein? Ah, quantos semáforos? A gente tem 48 cruzamentos semáforizados, daí, em cada cruzamento tem mais de um foco, três, quatro, dependendo do lado, assim, tem bastante focos. Então, é bastante, sim. Com relação aos carros, sim, a gente já providenciou, só não trouxe hoje, até a pedido, acho que do presidente, a cópia do processo solicitatório da alocação dos veículos. Então, sim, foi uma alocação e aí a empresa mandou um carro e aí a placa era... Não lembro. Não lembro. Está, o processo todo vai vir. Tem uma cópia. Colete. Segurança. Esse aí eu anotei aqui, a gente vai... Acho que a gente vai... Os casos pontuais que os senhores citaram aqui, tipo o colete, o problema da Exucre, essa vaga que a senhora falou, isso a gente já está vendo também com a empresa, do mudança, o cara estacionou no local e daí se deslocou, isso a gente já está vendo também. Não, ele deveria registrar. Ele estava cadastrado? Ele está... Não, ele não estava cadastrado. A pessoa estava cadastrada? Não, ele pagou, ele comprou aquele uma hora. Não, mas aí ele mudou de vaga. Ele mudou de vaga. Ele mudou de vaga. Ele mudou de vaga. Isso eu também constatei e eu já cobrei da empresa que a pessoa que tiver com crédito, ou com o de vaga, ela permaneça com crédito até vencer o tempo. Então, deve estar vindo agora nesse um upgrade que vai ser feito. isso aí. Me preocupou um assunto muito sério, Ricardo, essa história de furar a blitz, a perseguição. Tem toda a razão. Isso aí é uma situação que eu vou apurar e nós temos por... Nós temos quatro nomes já, a gente não vai falar aqui publicamente, mas são quatro pessoas que a gente já identificou dentro da Guarda Municipal que realmente se acham o Rambo. Tem isso. São novos, é uma agulizada nova, passou no concurso. É um universo de 48 pessoas que obviamente vai ter aqueles com desvio de conduta. Cabe a nós colocá-los no rumo ou então excluí-los. Sabe aonde eles foram trabalhar? E aí entra dentro do que a vereadora Tati falou, eles foram trabalhar sob a supervisão do nosso comandante, que é o Telmo. na Praça Maria Rodrigues Lopes. Tem uma senhora, não sei o nome, posso... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Ela desceu com o cachorrinho às 9 horas da noite para dar uma voltinha. Um cachorro disse, que bom que vocês estão aqui. Ricardo sabe que praça é essa, não é Ricardo? Que bênção que vocês estão aqui. É de 20 a 30 pessoas nós estamos fazendo isso. Certo? E esses, os Rambos, estavam nesse tipo de missão. Então, o comandante, ele já dirigiu essas pessoas sob a supervisão dele para esse tipo de missão. E já receberam orientação. Eles já sabem disso. Terminal central, 24 horas. Não, rodoviária, 24 horas. Os guardas, eles fazem... Estás dizendo que não lá? Não lá atrás. O terminal, até às 10 horas da noite, que é o que tem o funcionamento, nós temos dois, e isso você multiplica por quatro, são oito homens, porque você tem o rodízio, você tem a escala. Então, eles fazem os três terminais e mais a rodoviária. Isso já está funcionando. E agora também a praça... Os terminais, a gente tem uma circulação de ponta. Não, eles não estão 24 horas nos terminais de ponta. Não, nos terminais não. Eles estão circulando. Eles circulam nos terminais. A rodoviária acabou. A rodoviária acabou. A rodoviária não tem mais problema. Não tem mais uma... É que assim, nós temos... A gente acha que 48 pessoas, nós vamos resolver todo o problema da cidade. Não dá. Nós já estamos vendo, nós já estamos analisando o próximo curso de formação. Essa questão, o prefeito perguntou, Mauro, eu não vi nenhum guarda atravessar uma velhinha ainda. Pois é, prefeito. Ele também quer isso. A intenção dele também é essa. Ele também pensa nisso. No primeiro momento, quando a guarda chegou, nós estávamos com, talvez até um complexo na questão do trânsito. Não tinha gente. Nós sofremos muito o ano passado. Então, no primeiro momento, alguns realmente foram para o campo, para o trânsito. Mas já estamos chamando a segunda, os outros mais 52, e eles vão trabalhar justamente na guarda, exclusivamente, para a solicitação do prefeito. Inclusive, a prefeitura vai economizar com isso, dispensando os serviços terceirizados. Certo? Sobre o currículo, sobre o currículo, vereadora Tati, sobre a preparação deles, foi seguido à risca o que prevê a grade curricular nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Foram 640 horas de aula e mais 50 horas de estágio. Então, foi cumprido à risca. E a próxima turma também, e agora vai ser provavelmente realizada pela Unesc. Então, são professores aí selecionados. É a melhor maneira que... Ele é reconhecido o curso em Brasília, na Senasp. Inclusive, para solicitar verbas, ele é cadastrado no sistema. Jair, é saída na Izuca, que eles vão lá exclusivamente para fazer... Boa! Eu anotei aqui. Eu anotei tudo aqui. Cliente. Até a gente faz questão de que isso venha a nós. Tipo, isso aqui. A gente faz questão que venha por quê? Só assim para a gente corrigir. Claro, não vamos achar no universo de 48 pessoas, 48 pessoas corretas. Isso não existe. Então, vai ter sempre aquele... Tem um ali que já está lá no... Não sei nem qual é o bloco de nota. Nós chamamos ele. Calma, rapaz, que é isso? Bloco de multa. Não é assim. Nós estamos vendo esses problemas pontuais e estamos corrigindo. E a gente faz questão de ter conhecimento. Na fiscalização ostensiva, bastam três motos para fazer a fiscalização ostensiva da cidade. É multar mesmo. Agora, na preventiva, você precisa de quatro vezes o efetivo. Conversa com o coronel Márcio Cabral e ele vai te explicar como é que funciona mais, com mais propriedade, com maior experiência. Não, não. Mas é assim, para você fazer o preventivo, o efetivo, são oito guardas para fazer a rodoviária 24 horas. Entendeu? Sim, Paulo. Sugestão, que vamos fazer os terminais, que sejam orientados para poder abordar as crianças e adolescentes. Porque não se pode fazer uma abordagem de proteção adolescente de qualquer jeito. Eu não tenho. Isso. Já tivemos essa preocupação, inclusive... Isso. Nós tomamos a iniciativa de procurar, inclusive até o Luiz está aqui presente, ele que redigiu e foi atrás. E ele está ali. Participou, inclusive, daquela... Daquele seminário. Daquela audiência. Zile. Tem uma rua, o prefeito já autorizou, chama-se Cacimiro de Abreu. Essa rua existe no papel, mas não existe de fato. Ela não... Ela... Que é ali, Cacimiro de Abreu, que é atrás aqui da... Com a execução dessa rua, que deve sair, deve iniciar aí nos próximos dias, o prefeito já autorizou, inclusive. E nós vamos formar dois binários. Aí a Caroline pode explicar melhor como é que vai funcionar. Então, nós vamos ter duas pistas descendo aqui. Certo? Então, nós vamos encher a caixa com mais carros e, na hora que o semáforo abrir, nós vamos ter maior vazão. E a abertura dessa rua vai permitir isso. O projeto já está pronto e a gente está em vias de executar. Eu acho que a explicação... Acabou já. Não, é bom. A abertura dessa rua, o período de... A lista por prazo já está abrindo, já está abrindo o projeto... Não, aí eu tenho que ver a questão da Secretaria de Obras. Ela tem que executar a primeira obra para depois poder fazer. Ah, também nós temos um trabalho de oito escolas. O projeto já está abrindo. O projeto já está abrindo o projeto. Tá, quer botar? Isso aí. Para os senhores verem como é que é tratado o trânsito, como as pessoas são educadas no trânsito, né? Passa mais duas para frente, faz favor. Mais duas. Não, aí, aí. Aquele lá da direita. Olha o que ele está fazendo. Ele está a 101 km por hora. Um local que é 50 km. A maioria daquelas ali é da lombada eletrônica na Santa Luzia, em frente à pracinha. Não, onde? Não foi feito. Ah, tá, foi feito aquela lombada. Só dê uma olhada aqui no registro de acidentes. Olha lá. Na Avenida Centenário, em 2008, na área central dela, tinha 277 acidentes em 2008. É a partir de quando tem registro, né? Antes não tinha registro. Em 2009, 171 acidentes e em 2010, 141. Na Luiz Rosso, era 39, aí foi feita a revitalização, 50 aumentou em função da velocidade, até aumentado. Aí, a partir da colocação da lombada eletrônica... Melhorou a saúde. É, melhorou a condição de trafegabilidade e aí baixou para 33 depois da... Mas vocês veem que, assim, o sistema eletrônico, ele tem registrado, ainda não reduziu bastante. Nós temos três lombadas eletrônicas que atingiram o objetivo dela, que é o caráter educativo. A que mais registrou teve 60 registros fotográficos, não que isso tenha todos, tenham sido revertidos em multa. Foram 60, sim, 60 registros fotográficos no ano, que são a lombada eletrônica do São Cristóvão, a da Avenida dos Imigrantes, ali perto do Miguel Giaca, no Rio Maina, e a Coneguaniba ou Maria de França, ali próximo da Casam. Essas três, elas já quase não registram mais ocorrências. Então, elas atingiram o objetivo. E aquele gráfico ali mostra isso. Em algumas situações, por exemplo, no centro da cidade, na área central da Avenida Centrário, é muito lento ali ainda. E tem um cruzamento, que é da Saldanha e da Gama, que também já reduziu bastante, que era ali do Banco Safra. Sim, é a rotina, as pessoas vão se acostumando e vão cometendo menos infração. E essa é a... É porque, assim, na verdade, isso é psicológico, né? Assim, todo mundo... Ah, vou furar o semáforo, sabe? Faz esse... Daí, a partir do momento que tem o equipamento, a pessoa se inibe e ela deixa de fazer isso. Mas vai ter sempre aquele que é o infrator mesmo. Que ele tem aquela malícia, assim, aquela índole de fazer isso. Então, esse a gente nunca vai conseguir coibir. Esse vai ser... Não tem como. Esses aí, ó. Que são esses tipos assim. Esses daí, tu não vai... É, nós temos um... Assim, ó. No ano de 2009, a terceira maior causa de mortes no país foi por acidente de trânsito. Perdeu apenas para câncer e doenças cardíacas. Então, é uma epidemia. Pode considerar uma epidemia. Bem, o nosso tempo está esgotado. Gostaria de agradecer ao presidente da STC, o Mauro Sônico, a Caroline e o Jair, por ter vindo a esta casa prestar algum esclarecimento aos vereadores. Espero ter atendido a todos. E agora repasso a palavra a vocês para fazer as considerações finais. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Nós queremos dizer o seguinte, que a STC, nós estamos lá abertos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, enfim, não temos... Está aberto. Os vereadores podem nos ligar, podem ligar. Deixamos o telefone. O número do telefone? Não, está. O telefone, o aparelho, pode. Qualquer horário, vai estar sempre ligado. Se é, se eventualmente a gente não atender, em seguida a gente dá o retorno. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Pode transparência até a dois minutos. Olha aí, e o negócio do redutor ali? É fantástico, ela está bombardeando isso aí. Obrigado. Obrigado. Vamos abrir a rua da Secrisa. Projeto que já entregou para o Brasil. Para o Brasil. Obrigado. 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 Então, o Arquipedio. Reabertos os trabalhos. 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 Com a palavra o vereador Itamar da Silva. Quantos minutos eu disponho, senhor presidente? Cinco minutos. Muito bem, rápidas e pistas. Consegui. Olha, o dia que eu realmente... ...político na próxima semana sobre esse assunto que a nobre vereadora Romana Remor levantou na semana passada, porque merece uma atenção muito especial esses assuntos quando são levantados. Como líder do governo, eu tenho que dar satisfação sobre os problemas que são aqui levantados. E agora a vereadora levanta... ...do pessoal da moda... ...problemas das obras, como é que está a obra da quarta linha, e eu vou informar a vereadora em que pé está. Posso até antecipar antes de receber a matéria, a resposta, conforme a vossa solicitação. Eu quero dizer, a nobre vereadora, que a empresa que estava, que estava, que estava construindo aquela unidade de saúde, ela não estava cumprindo conforme o coronograma de obras apresentado. A empresa estava colocando nessa obra material de segunda qualidade. A empresa não estava construindo de acordo com todo o cronograma. E aí não era só essa obra, mais de uma obra. O que é que o prefeito fez? Responsável como é, pelos próprios do município. Tirou a empresa não só dessa obra, como de mais cinco obras. E o segundo colocado é que vai dar prosseguimento, o andamento, na execução dessas obras. Então, era essa a resposta que eu queria dar à vereadora Amor. Porque, o Sineminha, que nós assistimos ontem, nós não queremos que aquela obra, que é atual, posto da unidade de saúde, continue desta forma aqui. Que é, hoje está localizado num, que era um centro comunitário, praticamente duas portas, caindo aos pedaços, fogo caindo. Esse foi o estado que o prefeito municipal, que a administração municipal, pegou a obra da unidade de saúde da quarta linha. Então, então, o que é que o prefeito fez? Reuniu a sociedade, reuniu a comunidade da quarta linha e se dispôs, junto com o secretário da saúde, fazer executar essa obra, que V. Exª filmou ontem. Essa é a obra. Uma verdadeira obra. Uma obra que vai ser digna da comunidade desfrutar. Ela está parada, ela está quase concluída. Muito pouco falta para concluir. Mas só vai ser concluída com a segunda colocada, a empreiteira segunda colocada. porque esse, de acordo com o levantamento da Unesc, e isso tem que louvar, a Unesc constatou que essa empreiteira não tem condições de tocar essas obras. Então, por isso que a obra está naquele estado, né, estado. A obra está, foi construída até aquele estágio, porque a empresa Vereador Doga, ela teve que sair. Ela teve que ser retirada. E não só essa obra, mas algumas. E eu vou, em outra oportunidade, no horário político, na semana que vem, eu vou dar uma relação de outras obras que essa empresa está deixando a desejar. porque o prefeito municipal, ele pode ter os seus defeitos. Agora, uma coisa é verdade. Toda e qualquer obra que ele está executando, tem que ter a marca. A marca da boa qualidade. Da boa qualidade. Então, por isso, essa empresa teve que sair. Continue discussão e requerimento com a palavra a vereadora Romana Remor. Olha, é impossível, vereador Itamar, eu não subi nessa tribuna para fazer aqui algumas considerações. Eu agradeço a atenção do vereador por tratar desse assunto. Vejo que, como é importante fiscalizar, porque a gente vai atrás de algo que estava abandonado, a Unesc, o contrato firmado foi em fevereiro, vereador Itamar. Quarta linha, aqui na melhor cidade. Coincidentemente, vereador Camisa, a Ser Forte era a segunda colocada. E o contrato foi cancelado. E a gente vai ver num vídeo aqui. A gente vai ver num vídeo aqui. Por quê? Porque aqui na melhor cidade, quem ganhou a licitação, teve o contrato cancelado. E a gente vai ver por quê. E sabe quem era o segundo colocado? Ser Forte. E ali na quarta linha, essa obra está parada há muito tempo. Eu mostrei, tem água ali, que se a Vigilância Sanitária vai ali... Então, realmente, agora vai ser tomada alguma providência. Mas não foi a Unesc, em fevereiro, que fez paralisar, porque ela está assim faz algum tempo, vereador Itamar. E essa coragem do prefeito, que tu dizes, nessas cinco unidades de saúde, faltou na Luiz Rosso. E esse zelo que tem que ter a marca de Cristiúma não é verdade. Porque obra mais podre, podre, do que a rodovia Luiz Rosso. Cheia de problemas, de toda a ordem. Inacabada, trechos inacabados, outros entregues sem pintura na faixa, outros com asfalto esfarelando. Problemas de toda a ordem, a comunidade já protestou, a cidade reclamou, a imprensa noticiou. Eu tenho 58 matérias de jornal pedindo providências. E o prefeito chegou num momento e disse, eu tenho essa matéria. Se não entregar a obra até tal data, eu vou rescindir, não tu falaste das outras, eu vou rescindir o contrato com a Mendes. E não teve a coragem de fazê-lo, de entregar para o segundo colocado e está lá um abacaxi podre nas mãos do Criciúmense. Faltou a coragem de fazer o que ele fez na unidade da quarta linha. Por que será? Será que o segundo colocado... Enfim, deixo essa pergunta no ar. Que só o prefeito tivesse a coragem que teve na quarta linha, então, lá na Luiz Rosso. E a gente vai continuar mostrando, vereador Itamar, porque a gente mostra, e eu tenho certeza que daqui a uns dias a obra da quarta linha vai continuar andando. E que bom, porque eu tenho certeza que pronta vai ficar uma grande unidade de saúde, é de porte 2. Eu fui verificar. Agora é como a 101, um dia vai ficar pronta. E não é porque um dia vai ficar pronta que a gente tem que achar que é um favor que estão fazendo. Assim como a unidade de saúde da quarta linha não é um favor que o prefeito faz. É um direito daquela comunidade. E nós, vereadores, temos sim que cobrar a boa execução da obra. E quanto antes estiver em funcionamento, melhor para aquela comunidade. Eles não têm que mendigar e nem ficar achando bom que, porque vão ganhar uma obra, eles têm que suportar uma obra abandonada, com água lá acumulada de meses, com entulho por toda parte, e que, por hora, não deixa de ser um descaso com dinheiro público. Obrigada, presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem cedido ao vereador Itamar da Silva. Vamos para o próximo. Tempo. Duas... Senhor presidente, duas sessões eu fiquei de pedir a retirada do PE 229, 229, barra 10, barra 2010. Então, gostaria de pedir a retirada... Ele não está hoje, mas da casa. Sobre o IPTU. Atendido de plano, senhor vereador. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PR 005 de 2011, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desafetar e doar a área de terra de propriedade do município e das outras providências. A comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a comissão de serviços públicos. A comissão de serviços públicos opinou pela aprovação e encaminhou a comissão de fiscalização, controle e orçamento. A comissão de fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. A palavra do vereador Wanderlei Gênero. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar aqui a comunidade da Mintoko, a diretoria do Juventus, desde o início da sessão de hoje, uma sessão bastante positiva, extensa e positiva pelos assuntos que temos aqui discutido, que é importante para a nossa cidade. E vocês ficarem até o final aguardando a aprovação desse projeto, vereadora Romana, do qual nós discutimos bastante ali, que é a doação de uma área que, na verdade, já se faz jus ao Juventus Sport Club, porque há 60, desde 46, existe aquele campo de futebol ali na Mintoko, e passou por várias diretoria, primeiro foi a primeira linha patrimônio, depois foi o diviso, e atualmente é o Juventus que utiliza aquele campo ali, não só para a comunidade, mas também para todos os arredores, inclusive o projeto Tigrinho também tem investimento naquela área ali. Então, nada mais, nada menos, é legalizar esse terreno em nome da diretoria do Juventus Sport Club, porque muitas benfeitorias foram feitas em cima, e temos certeza absoluta que muitas mais farão. Então, parabéns à comunidade, que por muito tempo esperou essa oportunidade de ter em seu nome, no seu registro, esse campo de futebol. Então, a gente, aqui, a Câmara de Vereadores, num ato de todos os vereadores, as comissões, se uniram para que esse projeto provavelmente viesse mais rapidamente ao plenário, para que vocês possam fazer o investimento necessário. E depois a Romana quer lá ver um jogo de futebol, porque disseram que eu fazia muitos gols num toco, no Juventus, e realmente pode confirmar aí que eu fazia muitos gols mesmo, e a Romana quer comprovar se realmente a gente fazia algum. Mas foi uma partida lá, uma partida da Câmara de Vereadores, lá então com o Juventus, e a Romana vai apitar o jogo para nós lá, então. Obrigado, Sr. Presidente. Continuem discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL004, de 2011, de autoria da vereadora Romana Remor, que denomina Rua Silvio Buzanello, a Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número PDL007-2011, de autoria da mesa diretora, que homologa primeiro o termo aditivo ao convênio número 9.283-2010-5, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma, e o município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número PDR 016-2011, de autoria da mesa diretora, que homologa primeiro o termo aditivo ao convênio celebrado entre o município de Criciúma, através do Fundo Municipal de Assistência Social de Criciúma, e a Fundação Educacional de Criciúma, FUCRI, Unesc. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número PDL 019-2011, de autoria da mesa diretora, que homologa termo o convênio celebrado entre a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma e a Associação de Pais e Amigos da Ginástica Olímpica de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número PDL 034-2011, de autoria da mesa diretora, que homologa termo de convênio celebrado entre o município de Criciúma e a Associação Manetendora do Apoio à Vida Amave. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número PDL 039-2011, de autoria da mesa diretora, que homologa o termo de convênio celebrado entre o município de Criciúma e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Criciúma Pai. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Sr. Presidente, eu já tive a oportunidade de conversar com a V. Exª algumas vezes sobre o assunto que eu vou abordar agora. Eu tenho observado, nos meus 18 anos como vereador, nós tínhamos sempre três sessões aqui. Uma só reunião das comissões, que era segunda-feira, e terça e quinta-feira. Agora, com o retorno da Câmara, eu tenho observado que essas reuniões que nós fizemos das comissões, elas são realizadas sempre no afogadilho. Nós não temos tempo. Em função disso, encontra-se aqui pendente na Casa, diversos vereadores, diversos projetos. Muitos deles de homologação, que é renovação de convênios, que diversas entidades estão desesperadas, dependendo da nossa votação. Eu gostaria de pedir a V. Exª que falasse aos presidentes das comissões, não sei como me dirigir, para que fosse feita uma limpeza aí nas comissões, para que nós pudéssemos votar principalmente os projetos de homologação. E também gostaria, tem aqui também o projeto muito importante, que está há mais de um mês circulando aí nas comissões, que é o 010-11, e que é um projeto muito importante, que é um projeto de regularização de fundiária, ali no bairro São Marco, onde vai ser regularizado diversos terrenos de pessoas que realmente precisam da nossa atenção. Então, eu gostaria que, se possível, em uma próxima sessão, nós reuníssemos todos os vereadores para discutir esse assunto. Eu acho que é muito importante. Questão de ordem cedida da vereadora Romana Remor. Só para relembrar os vereadores que amanhã tem sessão solene em homenagem aos 50 anos do Colégio Marista, e também para dizer que quanto a esse assunto, eu concordo com o vereador Itamar, nós precisamos de mais tempo para a reunião das comissões. Eu gostaria que a mesa pensasse nisso, quem sabe, antecipar o horário, vereador Zilli, para que nós aprovássemos um projeto de resolução e tivéssemos mais tempo nas reuniões de comissões. Obrigada, presidente. Eu só gostaria de esclarecer ao vereador Itamar da Silva e à vereadora Romana Remor, que vocês, na condição de presidente de comissões, vocês têm a liberdade de convocar uma sessão extraordinária das comissões para o dia seguinte, na terça-feira, após a segunda. E, de uma forma ou de outra, nós temos essa válvula de escape, e certamente nós vamos discutir mais amplamente entre os dois vereadores para mudar esse horário, que eu também concordo plenamente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Vereador Itamar, depois do episódio do IPTU, nós vamos ter que botar o olho com lupa nos projetos. Esse é um fato verdadeiro. É certo? Mas eu não quero entrar nesse assunto agora. E sensibilizado com o pedido do governo, quer dizer que nós não vamos facilitar nada. Tudo vai ser rigorosamente lido com lupa. Esse é o nosso papel. Porque a coisa ficou difícil depois daquele episódio. Mas, também eu quero ressaltar que o governo mandou para casa, senhor presidente, uns pedidos de homologação, de convênios, de prorrogação de convênios, e a primeira folha veio errada. Até o governo percebeu isso. Veio errada. E aí o governo trouxe direto para a comissão uma folha, pedindo para que a gente tirasse a que foi protocolada e colocasse aquela. Isso nem pode ser feito, vereador Itamar. Isso é um equívoco que a gente sabe que não é feito maldade. Então, mas em função de todos os acontecimentos, eu vou... Não, vereador Itamar, eu vou... Eu aconselharia, inclusive, aos colegas que são presidentes da comissão, que praticassem esse meu ato, esse gesto pela cidade. Então, estou convocando, de forma extraordinária, a comissão de serviços públicos para segunda-feira, às 17h30. Tá, vereador? Para que a gente, até as 19h, libere um número máximo maior de projetos possível. Questão de ordem cedida, vereadora Romana Remor. A comissão de fiscalização, controle e orçamento também convoca, em caráter extraordinário, reunião de comissão para segunda-feira, às 17h, para que a gente tenha aí bastante tempo para analisar o que for necessário. Questão de ordem cedida, da vereadora Tade Teixeira. Também gostaria de convocar a comissão de Constituição e Justiça, também, para que se reúna, na próxima segunda-feira, a partir das 17h, senhor presidente. Reforçando... Reforçando o pedido da vereadora Romana Remor, eu gostaria que amanhã, todos os vereadores se fizessem presente, na solenidade, em homenagem ao marista. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 28 ocorrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.